Bem, então vamos continuar com o que começámos a fazer na última aula. Não sei se tem alguma alternativa, mas essa é uma possibilidade. Sim? Então vamos a isso. Ok, então temos terminado na questão 4, em que falámos sobre como é que se fazia o traçado da ordenação rápida, que é uma partição de 3 dias. E, visto isso, agora vamos para a questão 5. Não sei se tem interesse em ver o código, eu quis um pedaço de código. Aliás, eu partirei com um pedaço de código que mostra o particionamento feito com o pedaço em código. Mas só para confirmar que aquilo que nós fizemos no quadro funciona bem. Se dá a vala para nós vermos. Então, fala aí bem. Eu preparei aqui um pedaço de código para que aqui, aqui na seção 3, não. Eu coloquei aqui um pedaço de código que eu tinha feito para a seção 4, falámos aqui dos racionais e tal. Mas depois publiquei também, aqui, o código correspondente àquela prova. Vocês agora têm ali o código. E tenho aqui o tracing big freeways. Basicamente o que isto é, o mesmo código, só que está cheio de print lines. Portanto, à medida que eu vou a isso, que ele vai escutando, vai contando o número de partilhações que faz, o número de comparações e mostra depois o resultado. E tem como entrada exatamente o mesmo array que nós tínhamos como exercício. Portanto, aqui vocês, se quiserem, depois podem verificar. E esta é uma técnica que se vocês tiverem a estudar, fizerem o traçado e depois quiserem verificar se o traçado está correto, uma das hipóteses é equiparem uma classe com código semelhante a este. Vamos começar a ordenar o array que vai desde o 10 até o 40. Tem aqui estas barras verticais para identificar a zona que nós estamos a tratar em cada mundo. Ok, sorting 7 items, formos 0 to 6. O que é que é necessário fazer? Partitioning, este segmento. Durante esse partitioning ele vai fazer swapping, ok? O que está na posição 1 com o que está na posição 6, o que está na posição 1 com o que está na posição 5, o que está na posição 1 com o que está na posição 4, porque eu tenho que querer, isto estava a acontecer, sempre a trocar com o do inicio. E depois, no fim, diz-nos qual é que é o resultado do partitionamento. Ok? A seguir, vai fazer a ordenação do lado esquerdo e depois a ordenação do lado direito. A ordenação do lado esquerdo é uma ordenação de zero item. O partitioning, no momento, ficava com o swapping e o board ao lado esquerdo e todos os outros à direita. O lado esquerdo não ficava nada. Portanto, aqui diz sorting 0 items, no partitioning necessary, no further sorting. Isto vai sempre acontecer à esquerda, se vocês olharem para aqui, é isso que acontece sempre. Para a direita, ele vai ordenar itens desde a posição 1 até a posição 6. Mostra-vos aqui o arreio, ponto aqui o nestrisco, um símbolo que não interessa. Agora nós só vamos olhar para este segmento, que vai daqui a ver de 20 para atento. Diz que vai fazer o particionamento, e o que é que vai acontecer durante o particionamento? E vocês veem que acontece, mais uma vez, a mesma coisa, semelhante àquilo que não é acontecido a primeira vez. Ou seja, a primeira posição, que agora é a segunda, mas é a primeira do segmento que está a ser particionado, está sempre a ser trocada com posições sucessivas do outro, até trocar consigo mesmo. E portanto, este processo vai fazer, no primeiro particionamento, 6 trocas, no segundo 5, no segundo 4, 3, 2, 1, até terminar. Portanto, isto é uma forma que eu vos recomendo muito, de pegarem o código, colocarem lá printfes. Estes printfes são razoavelmente sofisticados, porque mostram montes de coisas, ok? Mas vocês podem fazer printfes com coisas mais simples, para saberem a quantas andam no código. Isto é uma alternativa, naturalmente, a fazer a usar o depurador. Se usar o debugger do Java, também conseguem correr passo a passo, mas por vezes não é tão fácil perceber o que é que está a acontecer e em que passos a que estamos, e quantas invocações suportivas é que são feitas usando o debugger. Noutras ocasiões, até é, porque o debugger tem informação bastante sofisticada. Portanto, digo isto, vocês podem consultar para ver como é que está feito e tentar adaptar os nossos casos. Se quiserem, vamos então ver a questão 5. Ok, então a questão 5 diz, o algoritmo de ordenação rápida, na sua versão básica, que é aquela primeira versão que nós alunamos, na ordenação rápida, que é o sistema de particionamento, que não tentava fazer um particionamento de 3 vias, fazia um particionamento de 5, de 2 vias, só punha o pivô na sua posição definitiva e depois ficámos com os dois segmentos, uma à esquerda e outra à direita. Portanto, esse algoritmo de ordenação rápida não lida muito bem com valores repetidos no arraio ordenado. Essa é uma das coisas que nós sabemos. Se no algoritmo de partição se considerarem os itens iguais ao pivô, como não sento candidatos a trocar de lado da partição, quando eu ando da esquerda para a direita, ando à procura de candidatos a trocar para o outro lado. Quando eu ando da direita para a esquerda, o candidato se a trocar para a esquerda. Se eu encontrar um que já é igual ao pivô, eu fico na dúvida. É igual ao pivô, tanto faz o lado é que está, não é? E, por princípio, nós diríamos que não troque. Mas se nós fizemos isso, que nos parece intuitivo, porque parece que poupamos uma troca, corremos um risco muito sério, não é? Obtêm-se desempenhos desastrosos perante valores repetidos. Porquê? Porque os particionamentos a que isso dá à azul são extremamente maus. Quando há uma sequência de itens todos iguais, esses particionamentos colocam o pivô no início. Em vez de colocar no meio, colocam o início. E sempre que eu coloco o pivô no início, ou num dos extremos, tenho particionamentos muito maus, tenho comportamentos quadrados, e tenho uma alveia de mudança rápida. Conclusão. O que é que nós fazemos? O que é usual é que os valores iguais ao pivô sejam considerados para as trocas de lado. Quando eu encontro um igual, digo assim, apesar de ser igual, é melhor considerar o candidato à troca, porque, no caso de haver muitos parecidos, isso vai tender a colocar o pivô mais próximo do centro que é melhor. Portanto, evito esse caso. Evito mesmo. Ou seja, se vocês tiverem um array com itens todos iguais, e usarem um particionamento em que não trocam quando são iguais ao pivô, ou, então vocês vão ter mesmo comportamento desastroso. E notem, adianta alguma coisa baralhar? Se são todos iguais, baralhar, deixá-os rigorosamente na mesma. Pega ali um monte de tempo para trocar de sítio, coisas que são iguais, não é? Portanto, eu tenho um baralho de 5 de copas, e baralho aqui desesperadamente. São 52, 5 de copas, tanto faz. Portanto, depois daquilo, se eu uso um algoritmo de ordenação rápida, em que não considero candidatos à troca, os que são iguais, vão ficar com um comportamento quadrático. E vocês podem experimentar isso. Não é muito complicado. Querem experimentar? Vamos. Muito bom. Porque estas coisas não há nada como vermos acontecer. Eu vou pegar aqui o algoritmo de ordenação rápida. e vou copiar aqui para a sessão 4. Ok. E agora vamos olhar bem aqui para o nosso... Ah, sim, para já. Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Eu tenho aqui um teste, mas é no fim, um main, ok? Eu vou construir um array de inteiros. E vamos pôr aqui um número simpático de valores. Eu vou escolher aqui um teste base, um X. Size. Igual a... Você já pode deixar aqui o que é que é que é que é a função. Está certo? Vamos ver o que é. Não sei acessar. Sim ou não? No. Ok. O que é que é isso? O que é que significa com um menor menor de 16? Não, a sério, é possível, bem provável que alguém saiba, porque eu como outros trabalhos que tinham isso. Então, desculpa, mas deve ser um até 16, talvez, não é? Diz? Do número 1 até ser menor de 16? Não, o que faz é assim. O número 1 é representado em binário, de acordo? Aquele operador menor é um operador bit a bit, ou seja, pega na representação binária do número e trabalha sobre ela. Portanto, se eu tenho um número que tem uma determinada representação binária, eu vou aqui representar os inteiros como se tivessem 1 byte, ou seja, 8 bits, não tem, tem mais, de acordo? Tem 32, em particular, para simplificar, não sei se. Imaginem que é este o número, certo? Está lá dentro. O que número é este agora? 5. 10? 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 7. 7. 7. 8. 7. 10. 9. 10. Se eu aqui tivesse posto 2, eu fazia a mesma coisa com 2 zeros e acrescentava 2 zeros à direita. Se eu tivesse, com números decimais, acrescentava zeros à direita, era a mesma coisa que multiplicar por quanto? Por 10. Por 10. Como estou na base 2, é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Por 2. Por 2, claro. Então se eu faço um deslocamento para a esquerda de 1, estou a multiplicar por 2. Por 2, se eu fizer isto, eu vou multiplicar por 2. Por 4. Se eu fizer isto por 8, e assim sucessivamente. Portanto, se eu fizer um shift left 16, certo? O que eu estou a dizer é, vou pegar no 1 e multiplicar por 2 de matado de 16, ou seja, 64 mil. Está bem? Aquele valor que vai ficar uma potência de 2. É uma forma muito expedita e um truquezinho para gerar facilmente potências de 2. Estão a ver? Ok? A liga fica 2 de matado de 16. Se eu fizer aqui size, e agora vou preencher este arraio, não é? A liga fica 2 de matado de 16. Portanto, for int i igual a zero. E diferente de numbers. Length. E mais mais. E agora vou pôr coisas cá dentro. Numbers. Igual lá. E o que é que vocês querem enfocar nisso? Cá agora? Todos iguais, não é? Estão a ver com isto que estou a irar ou fixar-se. Vou pôr aqui em número de zeros. E agora vou fazer sort disto. Sort. Não estou dentro do pico de sort. É só chamar aqui de sort. No princípio, não é? Só chamar aqui de sort. Não. Correto? É claro que ele não vai estourar neste caso. Porquê? Porque este pico de sort não tem aquele erro. Ok? Vamos ver o que é que acontece. Terminou. Rápido, não é? Pronto. Vou pôr aqui um milhão. Milhão de itens. Certo? Vou lembrar um bocadinho mais. Primeiro assim é rápido. 16 milhões. Já começa a demorar um bocadinho mais. De acordo? Ok. Até aqui tudo bem. Quick sort está-se a dar bem. Com 16 milhões de itens todos iguais. Na boa. Correto? É claro que eu não estou aqui a mostrar-vos os valores. 16 milhões era chato. Não foi fácil. Mas ele está a fazer o seu papel. Aliás, neste caso, o seu papel é deixar tudo como está. Não é? Estão todos iguais. De acordo? Não vale a pena olhar para o lado. Metido que ele não estraga. Lá está. Então agora, aqui, vamos ter que verificar. Não. Esta condição aqui. Certo? Mas uma condição diferente. Não olhem bem para esta condição. Estamos aqui. Vocês conseguem me dar alguma coisa? Sim. Estão aqui atrás. Eu vou aumentar. É um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Agora não me levando isto. Agora deixem-me ver se eu me lembro. Olha que isto é. É no G9, é editor, pois, mas onde é que isso faz? Com as pesquisas, com as pesquisas, com as pesquisas, é, é, já vê editor, agora aí está, já está, e sabe se está, por 14, 7, 8, é que pode ser um bocado exagerado, para comentar com o 14, o que é que dizem? Já se lê? Sim, sim, não, ok, então, aqui temos o ciclo, que me anda com o i da esquerda para a direita, está à procura de um valor que seja, atenção, esta é a condição de continuação, certo? Ele continua enquanto o valor for estritamente menor, correto? Termina quando for, é, ou é igual, agora aí está, portanto, quando for igual, portanto, reparem, o que nós estamos aqui a fazer é basicamente isto, values de i, certo? Continuamos enquanto for menor do que o pivô, certo? E o que nós queríamos ter, não era isto, queríamos dizer, eu quero continuar enquanto for menor ou igual ao pivô, de acordo? Porquê? Porque isso significaria que eu só parava quando fosse maior, certo? Como é que eu ponho aqui o menor ou igual? Eu só tenho o easeless, ou seja, o anubação de easeless? Então vamos negar isto, certo? Se eu negar isto, o que é que acontece? Fica ao contrário. Se eu negar, fica maior, não é? Eu não estou precisando de maior, porquê se é menor, porquê se é menor, correto? Pode pôr um O? Podia, podia pôr um O, mas para isso tinha que não podia usar o easeless. Para as pessoas mantermos-nos a usar o easeless, certo? Podemos pôr o easeless ou o igual, interessadores, não perante? Podia, podia pôr, mas eu não quero, eu não quero recorrer ao equals, eu só quero usar a interface com o pair of on, ok? É um critério. Mas vamos fazer só com o easeless, está bem? Portanto, neste momento eu tenho isto, certo? E o que eu queria era isto. Vocês conseguem escrever isto, facilmente ou não? Usando o easeless, que foi o que alguém sugeriu, implicitamente, aí atrás. Alguém consegue escrever isto? Com o easeless? Ok. É só trocar, não é? Portanto, eu posso dizer assim, privou menor values de i, correto? Portanto, values de i maior. E agora tenho que negar, eu continuo enquanto for, não isto, certo? De acordo? Portanto, o que eu faço é simplesmente negar o easeless trocando a ordem dos parâmetros. Estamos de acordo com isso? Portanto, chego aqui e coloco o values de i, trocado com o pivô, certo? E digo, continuo enquanto não for verdade que o values é maior que o pivô, certo? Certo? Estamos de acordo com isto? O que é que fazemos no outro caso? Aqui em baixo. É a mesma coisa, não é? O que eu vou fazer? Aqui, trocar também o órgão das vezes. Não tem mais fácil de pensarmos na condição de paragem. Ele para quando aconteceu o quê? Quando esta condição for falsa, não é? Ou seja, quando for verdade o easeless. Ou seja, ele para só quando o que eu estou a procurar é menor do que o pivô. Ok? Agora da direita para a esquerda. Portanto, quando for igual não para. Certo? E isso era aquilo que nós tínhamos pensado, ou podíamos pensar que era uma boa ideia. Certo? Vamos ver se acontece alguma coisa e quando vamos ver se, vamos ver se... Obrigado. O que estará a acontecer aqui? Estão a fazer trocas? Estão a fazer trocas. Um dos trocas. Se nós estivermos feitos isto, o que estará a acontecer? Estará mesmo? Estará mesmo. Estão todos iguais. Estão todos iguais. Vou fazer aqui um pequeno interação. Confirme-se. Imagina que eles são todos os 0. Certo? Tenho aqui o pivot. Onde é que eu começo com o I? Começo com o I aqui. Avanço e encontro um igual. O que é que eu faço? Como é igual eu digo assim. Com a alteração que nós fizemos, como é igual paramos. Continua. Continua. Continua até que fique igual ao last. O I vai parar aqui. E o J? Começa aqui. E vai parar aqui. E depois continua outra vez. E agora o que é que acontece? Quando o J está nesta posição? Quando o I avançou, o J recuou. O I tornou-se maior que o J não tornou. Portanto faz break. Ou seja, para o particionamento. E vai fazer uma troca do I com o first. Do J com o first. Portanto troca este 0 com o signo mesmo. Certo? Agora vai chamar recursivamente o sort. O nosso sort. Passando-se. Passando-lhe primeiro como first o first. E como last o J menos 1. Significa este segmento com o comprimento 0. E depois passando o J mais 1 como first. E o last como last. Ok? Isso vai fazer com que ele a seguir tenha que ordenar este segmento completo. Certo? Certo? Isso é um bom particionamento. Não. Então, o que eu vivo nesta posição, fica um segmento que tem o mesmo comprimento com o Z1. Agora vai chamar recursivamente o mesmo método e fazer o mesmo processo. Ok? Os dois... Eu devia estoiar. Desde o Z1. Eu tenho aqui um bug qualquer no programa. Eu devia estoiar. Porquê? Eu devia estoiar com... Excesso de consumo do stack. Vou só confirmar aqui uma coisa. Porquê que isso não está a acontecer? Não está a acontecer porque ele está a fazer uma otimização. Parece que não está. Não. O que acontece é que este último sort que está aqui, esta última chamada recursiva, ele consegue otimizá-la e transformá-la num ciclo. É uma coisa que se chama... Tail Call Optimization. Por isso não está a dar esse processo. Está bem? Mas deixem-me só, para nós termos uma ideia de se é isso mesmo que está a acontecer ou não, eu vou aqui fazer com que este particionamento, sempre que é chamado, nos mostre... Desculpe. 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 O que ele nos mostra é qual é que é o First e o Last. Estou a ver o que está a acontecer, o que não está mais a perder. Começamos com quanto? 1 e 16 milhões. Certo? Era esse o segmento particional. Ele colocou na primeira posição o pivô e a seguir tinha para ordenar um segmento que desculpem, ele começava de 0 até 16 milhões de menos 1. Certo? Colocou o pivô na primeira posição e a seguir teve que ordenar o segmento que sobrava. Já não tem o 0, começa no 1. Portanto, o seguinte foi 1. Fez o particionamento, colocou o pivô na primeira posição e agora tem que ordenar o segmento direito que começa no 2. E assim sucessivamente, fez no 3, no 4, no 5, no 6. Se ele estivesse a fazer chamadas recursivas sem aquela otimização, nós não daqui a muito tempo já tínhamos o Stack Overflow no Java. Ok? Como ele está a fazer essa otimização, isso não acontece. De qualquer maneira, o tempo de execução, como vocês viram, é absolutamente inaceitável. Ok? Portanto, viram a diferença em termos de tempo de execução? O que viram foi o efeito das chamadas recursivas porque ele faz uma otimização e eleita as formas. Está bem? Correto? Ok, eu vou tirar isto para não estar aqui a consumir tempo e vamos voltar ao nosso código. Portanto, o que é que o nosso código? Não, o nosso enunciado. Portanto, corre-se o risco de obter desempenhos desastrosos perante valores repetidos, pelo que é usual que os valores iguais ao pivô sejam considerados para trocas de lado da partição. Explico e exemplificando de que forma essa solução melhora o comportamento da ordenação. Isto é? Quem é que vai começar a medecer o exemplo? Exemplo? Falou! Olha para este lado do quadro. Certo? Lá fiz metade do exemplo? A única coisa que é necessário fazer é pegarmos num array que tem todos os valores iguais e vermos o que acontece. Vamos fazer isto de uma forma um bocadinho mais formal. Um exemplo é este. Pegam num array com todos os valores iguais. Aqui tínhamos zero, 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 um array cheio de zeros. Posição zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui em baixo vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer os dois processos. Particionamento. Que considera candidatos a trocos que são iguais. Caso de baixo e não os considera caso de cinco. Só tenho uma regra de sete. Eu divido o meio e meto o pivô no meio. Não, não, não. O que é que não podes fazer este tipo de raciocínio? Porque a ordenação rápida não coloca o pivô onde tu queres. Neste caso é a equipe de um cárter. Não consegues forçar. A questão é essa. Na ordenação rápida tu não consegues forçar a localização do pivô. Ok? Porque tu não sabes a priori quais são os valores que estão dentro do array. Mas o gênio dela é, mesmo não sabendo, se eu baralhar o array, e tirando estes casos das chaves repetidas, para baralhar o array, no princípio, o pivô, não é em princípio, é estatisticamente, vai calhar em posições razoáveis. Ok? Portanto, vai-me dar um comportamento que é bastante aceitável. Ok? Mas eu não escolho. Escolher a posição do pivô, entre aspas, não há pivô. Mas uma coisa semelhante a escolher a posição do pivô é o que faz o algoritmo de ordenação por fusão. Mas é uma forma de pensar a ordenação totalmente diferente. Ok? Porque eu faço a separação, a divisão, exatamente também. Isto aqui é, tem um grupo de par de itens. Certo? Sim. Mas aqui não. Esta é a ordenação rápida. Sim. Então é, como tenho-se, mas eu também no array. Sim. Por isso é que eu estou a garantir mesmo um número. Mas, está bem, mas mete-te o pivô. Qual é que é o pivô? Como é que tu escolhes? Como é que tu escolhes? Exatamente. Como é que tu escolhes? Certo? Pega no exemplo qualquer. Vai, mandem-me números ao cabo. 3, 4. Espera aí. 10. Escolher a mesma posição. 3. 5. 5. 5. 0. Ok? É este o teu array? Sim. Tu dizes-me põe-lhe o pivô a meio. Qual é o pivô? Primeira questão. Para saber onde funciona o normal é trair. Normalmente escolhemos o primeiro como pivô, certo? Sim. Então agora pegas no menos 1 e depois a meio. Pes o menos 1 por acaso, a posição definitiva da mão é a meio. Não. E isso é um erro. Claro. De acordo? Portanto, como tu escolhes o pivô aleatoriamente, certo? A posição dele não é a que tu queres, é aquela em que ele tem que ficar. Basicamente. Ok? E isso depende do seu valor em relação aos outros. E por isso nem sempre será perto do meio. O número de vezes é mesmo o número dos extremos. É o que nós queremos minimizar o número de vezes. Que é sistematicamente o número dos extremos. Ok? E esse é o antes. Exatamente. Mas o caso dos valores todos iguais é um caso particular. Baralhar adianta rigorosamente nada. Ok? E portanto é isso que nós queremos mostrar aqui. Vamos fazer dois exemplos, não é? Primeiro exemplo. Vamos fazer com que quando eu encontro um que é igual ao pivô, eu não o considero candidato à troca. Ok? Eu tenho o i e o j. Tenho o first to last. First to last começam aqui, correto? Sim. Ok. Agora preciso de um i. Começa na posição de first. E de um last que começam para a frente. De um last nada. Um j que começam lá à frente do last. De acordo? Agora vou da esquerda para a direita à procura de um candidato à troca. Certo? Como é igual, e eu disse, iguais não são candidatos à troca. O que é que eu faço ao i? Avança, 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 avança. Até que chegue. Ali há uma condição, lembrou-se do código? O que é igual ao? Certo. Em que é igual ao? J. Ao J não, ao last. De acordo? Muito aqui. Se o i for igual ao last, eu terminei. Eu terminei aqui. Agora vamos fazer o ciclo ao contrário. O ciclo em J. Ok? Comecei a J aqui. A primeira coisa que eu faço é recuar. Encontrei um igual ao pivô. Não é candidato à troca. Recuo. 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 Até que cheguei ao first. E parei. Correto? Fiz estas comparações todas. E agora? Agora no fim, como o i trocou com o J, eu troco o que está na posição, faço break, perdão. Portanto aqui, o i trocou-se com o J. Termino o processo de particionamento e troco o que está na posição force com o que está na posição J. Faço uma troca aqui. Que é esta. Correto? Este troco com este. Em termos de trocas, aparentemente isto funcionou bem, não é? Só fiz uma. Nada mal. Fiquei com este na posição definitiva. Certo? E agora tenho dois segmentos por de mar. O que está à esquerda do J e o que está à direita. À esquerda do J tenho isto. À direita do J tenho isto tudo. Ok? Certo? Portanto vai desde o J mais 1. Portanto agora se eu fosse continuar o processo de particionamento, o processo de ordenação. O ordenador da esquerda já está ordenado e também zero. Terminava logo e o ordenador da direita. O ordenador da direita significava pôr o first aqui, nesta posição. Last Martinez. Ok? Agora fazia exatamente o mesmo processo. O que é que ia acontecer? De acordo. Isso vai acontecer inevitavelmente. Mas o que é que acontece nesta passagem? Agora neste particionamento. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ou seja, o pivô vai ficar exatamente na posição da esquerda. Certo? E vai tocar consigo mesmo. E quantas vezes é que eu vou fazer particionamento? N vezes. Será? N menos 1. Porquê? Fiz 1 e coloquei o pivô aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois neste caso vai-me sobrar uma regra com comprimento 1 que eu considero ordenado e não faço particionamento. Certo? Portanto quantos particionamentos é que fiz? Eu tenho aqui 8. Portanto o número de particionamentos igual a 7. Correto? Quantas trocas fiz? Muito poucas. Não contámos aqui o número de comparações. Realmente não é muito relevante. Mas podíamos dizer que o número de trocas de facto foi correto. Nós fizemos uma troca por particionamento. Fizemos 7 trocas. Nada mal. O problema é que todo este processo envolve um montão de comparações. Certo? Quantas comparações é que eu fiz? Eu fiz uma tela, não fiz? 4. Comparei este com aquele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto? 7 comparações para o I chegar a esta posição. E com o J? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? 7 mais 8. 15. Correto? Portanto eu fiz 15 comparações. Só nesta primeira vez. 15 comparações. E da segunda? Quantas é que eu vou fazer? Isto é 15 vezes 7. Não, calma. Isto é o número total de particções e isto é o número total de trocas. Estou aqui a misturar duas coisas. E isto é o número de comparações só nesta partição. Agora, quando eu fosse fazer a partição seguinte deste aqui, quantas comparações é que eu ia fazer? 13. Bate certo? Sim. Portanto a seguir ia fazer 13, depois a seguir ia fazer 11 e assim sucessivamente. Estão a ver? Isto é uma desgraça quando eu somar. Está bem? Isto vai dar algo que é tioleno quadrado. Está bem? Pelo menos, aproximadamente... Falta-me aqui uma constante. Está bem? Um constante qualquer. Um A vezes n quadrado. Não interessa. O que interessa é que é quadrado. Estão a ver? E é isso que faz com que, há bocadinho eu tenha posto isto a correr, ao invés de ter ficado ali a mastigar. Está bem? Vamos ver o caso aqui em baixo. Certo? Portanto eu tenho tudo cheio de zeros. E vamos fazer o mesmo processo. Começo com o first aqui. Começo com o last aqui. Põe o mi aqui. Põe o j aqui. Porquê que o j é mais um? Mais um? O last mais um. Porquê que eu começo por tirar-lhe um? Lembras-te dessa história? Porquê que eu começo por tirar um? Porque, quando eu termino uma troca, eu a seguir vou começar o processo procurando no jogo anterior. Portanto, antes mesmo de fazer a comparação, eu tenho que subtrair um. Da primeira vez, convém-me aplicar o mesmo código e não ser um caso excepcional. Por isso é que eu começo com o last mais um avançado. A mesma coisa para o i. Porque o primeiro que eu preciso comparar com o pivô não é este. É este. E por isso é que eu comecei com o i recuado. A primeira coisa que eu faço é incrementar-lhe. Está bem? Portanto, há essa assimetria. Porquê? Porque o pivô está na esquerda. Sim. Ok? Perfeito. Então, tenho o i aqui. Certo? E agora, quando eu encontrar um igual troca? Vou considerar candidato a troca. Avanço com o i. Hops! Igual. Certo? Candidato a troca. Recuo com o i. Igual. Candidato a troca. Certo? O que é que vou fazer? Vou fazer uma troca aqui. Ima. Uma. Troca. E a seguir. Por exemplo, continuo, incremento o i. Candidato a troca. Venho com o j, decremento o i. Candidato a troca. Perfeito? Faço esta troca. Ok? Mesmo processo. Vá-se com o i. Candidato a troca. Recuo com o j. Candidato a troca. Recuo com o j. Eu soltei aqui. Não é o 2. Viu? Não. Eu aqui fiz isto mal. Não. É do 1. Daqui era assim. Não era? Certo? Fiz aqui os setos encerrados. Ok. Agora troco isto com isto. Certo? Agora avance com o i. Candidato a troca. Recuo com o j. Candidato a troca. Recuo com o j. Agora olhe bem para esta condição. E a condição diz. Se o i for maior a igual a j, termino. Termino. Já. Ok? Portanto, já não faço mais troca. Ok? Portanto, já não faço mais troca. Terminou o particionamento. Tenho que fazer uma troca final. É aquela que me vai colocar um pivô na posição certa. Certo? Portanto, troco o first, que está na posição do first, pelo que está na posição j. Então faço essa troca final. É esta. Ok? Esta corresponde àquela. Está bem? No processo de particionamento em si, eu fiz aqui três trocas escusadas. Zero com zero não vale a pena. Não vale a pena fazer. Correto? Mas vejam bem a posição em que o pivô ficou. O pivô ficou aqui, não ficou. Certo? Olhem bem o tamanho dos segmentos em que isto me vai resultar. À esquerda eu vou ficar com o segmento com o tamanho de quatro. E à direita eu vou ficar com o segmento com o tamanho de três. Certo? Eu agora vou aplicar mesmo o processo a este e a este. E eles, em cada um dos particionamentos, ele vai pôr o pivô mais ou menos a meio. Ok? Nos casos em que é ímpar, põe-me exatamente a meio. Nos casos em que é par, faz como aqui e põe dois para a esquerda. Põe mais um para a esquerda e para a direita. Certo? Como vai fazendo divisões por dois, aproximadamente, cada vez que eu faço um particionamento, eu rapidamente chego a tamanho um. Enquanto aqui, para chegar a tamanho um, eu vou tirando um de cada vez, nunca mais lá chego. Correto? Portanto aqui, imaginem que em vez de terem oito, eu tenho um milhão. Quantos particionamentos é que vocês faziam? E tinha oito itens. Quantos particionamentos? É um milhão menos dois. É um milhão menos dois. 1.999 particionamentos. Ok? E se eu tivesse, neste caso aqui, eu vou aproximar um milhão. Quantas vezes é que eu tenho que dividir por dois um milhão para dar um? Quantas vezes é que eu tenho que dividir um milhão por dois para dar um? Quantas vezes é que eu tenho que dividir um milhão por dois para dar um? Se eu dividir 1.000.000 por 2 dá quanto? 500.000. Se eu dividir 1.000.000 por 2 dá 500.000. Se eu dividir 1.000.000 por 2 dá 250.000. A seguinte dá 125.000. E diminui rapidamente. O número de vezes que vocês têm que dividir o número inteiro por 2 é aproximadamente o logaritmo. De acordo? Isso dá-me o número de níveis de particionamento. Como aquilo forma uma árvore binária. O número total de partições que eu faço é de facto proporcional ao logaritmo do número de elementos. O que é muito mais pequeno do que o número de particionamentos que eu tenho que fazer neste caso aqui. Está bem? Como em cada nível o número de comparações que eu tenho que fazer é aproximadamente igual. Ok? Então eu poupo muitíssimo neste método. É um bom particionamento. Nem precisava-me das explicações ficar tão novo. Mas estava a dizer que neste caso nós obtemos um particionamento em que de facto a estratégia de dividir e conquistar resulta. Ok? Divido. De facto o segmento em dois. E neste caso não. Pura e simplesmente não. Portanto eu não dividi em dois de uma forma uniforme. Num deles fiquei com segmento vazio. Num outro fiquei com segmento vazio. Num outro fiquei com segmento vazio. Tinha todos os originais menos um. O que não é dividido e conquistar. Cair num caso que é tão mau como a ordenação por seleção. Está bem? Os exemplos que vocês podiam dar eram simplesmente estes. Está bem? Depois dizer que etc. Está bem? Desculpado agora. Um erro. Por que nós damos este exemplo e damos este? Escrevam isto. Se é só o desenho, professor? Põe o desenho e explica. Não sou eu que faço que respondo ao exercício, nem sou vocês que evaliem. São vocês que respondem ao exercício e sou eu que evaliem. Certo? Há uma diferença na forma como as coisas são feitas. Se vocês quiserem que eu faça as minhas explicações da mesma forma que estou à espera que vocês façam as vossas. Ok? Então vocês, eu não vou gastar meia hora. Eu vou gastar dois minutos. Está bem? Ora bem. Ou bolas, eu aqui gasto mais tempo porque estou a tentar explicar-vos as coisas. De acordo? Sério. Acho que isso é razoavelmente claro. Ok? Certo? Vocês podem explicar as coisas de uma forma mais sintética. Até que lá está tudo. Obviamente. Vocês não vão mostrar o código de correr. Não vão fazer... Bah. De acordo? Portanto, desejamos razoáveis. Mas depois da justificação, não queríamos que no caso em que trocamos um valor igual ao pivô, conseguimos fazer uso do conceito dividir para conquistar. Exatamente. De uma forma que não é. Ok. Porque a divisão do segmento faz-se mesmo a meia. Portanto, é possível dizer que é meia quando o canal não grima. Será a justificação? Será a justificação? A justificação e a justificação é isso? Sim. Está bem? Sim. Está bem? Portanto, explico exemplificando que forma-se a solução melhora o comportamento da ordenação. Melhora porque justamente o particionamento é muito melhor. Ok? Ou seja, faz uma boa divisão dividida para conquistar. A solução só tem aspectos positivos. O número de trocas incomoda-nos, claramente. Aumentou o número de trocas. Certo. Fizemos bastante mais trocas aqui do que aqui. Aqui fazemos muitas. Só fazemos uma por cada um destes processos. Isto é de facto uma ordenação por seleção. Estou a ver. A ordenação por seleção também faz muito poucas trocas. E portanto nós devemos dizer... Ah! Há qualquer coisa que não nos agrada aqui. Quer dizer, é muito melhor isto do que a alternativa. Que é fazer menos trocas, mas depois ter um comportamento desgraçado por causa das comparações. Ok? Isto é... Claro. Podem dizer... Ah! Tem aspectos negativos. Os positivos claramente são mais importantes do que os negativos. Mas ainda assim tem negativos. O que é que é? Faz mais troca. Ok? Que soluções alternativas conhece para resolver o problema? Ok? Como é que nós... Lembrem-se. O problema aqui não é o número de trocas. O problema qual é que é? Diz, diz. Diz, diz. Diz, diz. Descomparações. Diz. 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 Se aplicarem o particionamento de 3 vias a este arraio, ele vai-vos produzir o quê? Vai-vos pôr os... Vamos escolher o pivô, certo? Qual é o pivô? É o 1. Coloca todos os que são iguais ao pivô, certo? Na sua posição definitiva. O 1 é o mais pequeno, não é? Então tu vai ficar no 1, 1, 1 e 1 e colocar aqui. Aqui deste lado vão ficar os outros. Por que ordem? Epá, isso agora depende do processo de particionamento. Atenção, eu não estou aqui a fazer o traçado. Eu vou inventar, ok? Vou inventar, certo? Como eu não sei ao certo. Mas fingi que é assim. Não sei, agora tenho que correr o algoritmo mesmo. Não estou para isso, não vamos fazer isso. Portanto, mas o que é que é importante? É que todos os que foram iguais ao pivô foram colocados aqui. Está bem? É que não quer se ter tudo igual. Tudo igual, melhor ainda. Tudo igual, melhor ainda. Há um algoritmo de ordenação rápida com particionamento de Dijkstra. Então eu vou fazer igual com 7. Põe todos iguais. 1, 1, 1, 1, 1. O que é que ele vai fazer? Ah, aqui já agora. Eu ponho todos estes iguais ao pivô e ficava com dois segmentos para o ordenado. Segmento da esquerda vazio. Segmento da direita com 3, correto? Aqui o que é que ele faria? Todos os que são iguais ao pivô estão na posição definitiva. Segmento da esquerda vazio. Segmento da direita vazio. Se manda o ordenado a cada um deles, dizia. Ah, tem 0, termina. Acabou. Portanto, num processo de particionamento, acaba. Por isso é que é uma boa solução para este tipo de problemas, estão a ver. Enquanto os outros, este, deita-se ao comprido no chão. Este, aguenta-se, ok? Mas não tira partido, claramente, da organização do horário. Este aqui, olha para lá e diz. Ah, tem os elementos repetidos. Deixa-me explorar e... Ele tem um processo de particionamento que é tão eficiente como o de particionamento que nós vimos. Mas em vez de olhar apenas para a posição de um pivô, ele olha para um segmento de itens que são iguais ao pivô. Lembrou-se disso? Por isso é que ele usa mais uns quantos índices ao fazer esse processo, não é? Ok? Aliás. O próprio enunciado tinha cá esse processo de particionamento, certo? Mas tinham aqui um particionamento extra. Um bocadinho acima. Está bem? E o que é que ele tem? Tem um lowest, tem um greatest, tem um i. E vai manter dois segmentos. Um segmento que são todos os que são menores. São contabilados aqui pelo greatest. Os que são iguais, são aproximadamente desde o greatest até o i. E os que são maiores. Ok? São os que vão desde o greatest até ao fim. Portanto, desculpem, eu acho que é uma grande. Desde o início até ao lowest, assim, são os todos que são menores. Do lowest até o i, são todos os que são iguais. Do i até ao greatest, são os que ainda não foram observados. E do greatest até ao fim, são os maiores. Certo? Durante o particionamento é o estado em que plantei o vosso arreio. Você lembra-se de que nós fazemos esse particionamento? Certo? Aliás, podemos vê-lo, se vocês quiserem lembrar. Aqui existe uma demonstraçãozinha que vocês têm também. Ora, quer encontrar rapidamente a ordenação rápida, demonstração da partição. E agora, partição de trios vírus da extra. Acho que começa até aqui. Certo? Então temos, do lowest até ao i exclusivo, temos os que são iguais ao pivô. Porque no início é só no i, é ele que está à esquerda. Correto? Depois temos, do lowest para trás, todos os que são menores. Como nós ainda agora começámos, não contávamos nenhum, não há nenhum menor. Ok? Do greatest exclusivo é para a frente, todos os que são maiores. Ainda não fizemos nada, portanto não há nenhum maior. Do greatest para a frente não há nada. Certo? Entre o i e o greatest, inclusive, entre o i e o greatest, todos os que ainda não observamos. Ainda não observamos nenhum, é como começamos. Estamos de acordo? Então agora o que é que vamos fazer? Vamos varrer o i da esquerda para a direita. Certo? E as regras são, se encontramos um menor que o pivô, então atirámos-lo para trás. Correto? E o que é que faço depois? Incremento o lowest para o i, ok? Para fazer evoluir o segmento dos que são iguais ao pivô. Isto torna-se mais claro, se nós fizermos o processo. Ok. Este A, o que é que é em relação ao pivô? Nós estamos no i. Estamos a observar o que está na posição dada pelo i. O i é menor do que o pivô. Se é menor do que o pivô, para onde é que devia ir? Para que segmento? Para o segmento da esquerda. Para eu colocar no segmento da esquerda, tenho que fazer avançar o segmento dos que são iguais ao pivô. Para cá só tenho um, neste momento. Ok? Como é que eu faço isso? Tenho que trocar com o primeiro desse segmento, que por acaso é só o próprio p, não é? Vamos ter que trocar o lowest com o i, vou trocar o A com o P. E depois avanço com o lowest que o i, para deixar claro que há um menor à esquerda e que o segmento dos que são iguais ao pivô se deslocou uma casa para a direita. Então vamos fazer esta troca e avançar. Ok? Reparem, agora neste momento, isto é sempre verdade, o que está aqui em baixo. Os que são menores vão desde a posição 0 até a lowest à exclusiva. Os que são menores vão desde a posição 0 até a lowest à exclusiva. Só este. Correto? Os que são iguais ao pivô são todos os que vão desde o lowest à inclusiva até ao i à exclusiva. Está certo. É só o p. Os que ainda não foram observados são os que estão desde a posição i, certo? Até à posição greta, certo? Os que são maiores são os que estão para a frente do greta, se não há nenhum neste momento. Portanto, este invariante mantém-se. Agora temos um outro para observar, que é um b. O b continua a ser menor que o pivô. O que é que lhe fazemos? Mesma regra. Troca com o primeiro das zonas, os que são iguais. Por acaso eu tenho um. Ok? Portanto, troca o i com o lowest e incrementa o i e o lowest. Certo? Portanto, vou fazer isso. Troca e avança. O que é que está a acontecer? Todos os menores estão a passar para a esquerda. E o que está a acontecer ao pivô? Está a ser empurrado sucessivamente para a direita. Certo? Certo. Agora chega-nos o quê? Um x. Mas o x é maior. Isso é maior para que lado do arraio que vi? Para a direita. Então, eu devo colocar no círculo onde está o z. Então, troco com o greatest. Certo? Correto? E depois, depois de trocar com o greatest, a única coisa que eu faço a seguir é decrementar o greatest. Porquê? Porque quer dizer, este segmento aumentou. Certo? Porquê que eu não mexo no i? Porque o z vai passar para lá para trás e eu ainda não vou observar. Eu tenho que continuar a observar. Portanto, o i tem que se manter naquela posição, porque eu soltava aquele. Não posso. Ok? Portanto, vou trocar o x com o z, portanto, o que está na posição i e o que está na posição gretas e decremento gretas. Certo? Portanto, reparem. Correto? Reparem todo. O invariante mantém-se. Não vou repeti-lo. Certo? Mas o invariante mantém-se. Portanto? Para a direita, todos os são maiores. Ele está a pintá-los de cores diferentes. Portanto, a 500 são os que já estão arrumados pelo lado correto. A preto, os que ainda não foram observados. E a azul, os que são iguais ao tipo. Ele agora vai observar o z, porque não incrementou o i e, portanto, isso refere-se ao z que veio lá da ponta. E que ele não tem ideia nenhuma. Aliás, vocês olharem para lá e dizem. Não, ele devia ter trazido cá para trás porque ele é maior. Não sabe. Mas ele não sabe. E, de acordo, agora vai saber. E agora vai atirar lá para a frente. E, ironicamente, trazendo cá para trás outros que é maior. Está bem? A gente vai fazer a mesma coisa. Ok? E, reparem, o gênio destes algoritmos, muitas vezes, está em quem o está a desenvolver e dizer assim. Eu não me vou preocupar com estes. Com o facto de, num maior, estar a ir para trás. Ok? Eu não me vou preocupar com isso. Será que isto tem um bom desempenho? E está. Ok? E vença-me todo. Exatamente. Exatamente. Porquê? Porque se eu agora tentasse evitar que estes fossem para trás, o algoritmo ia ficar muito complexo, ok? E ia perder todas as suas características do bom desempenho. Ok? Portanto, esta troca adicional não traz nenhuma desvantagem particular. Aqui é o algoritmo. É essa a ideia. Então, agora encontro o Y. O que é que lhe faço? Troco outra vez. Agora vem o C. Há casos em que vem o mais pequeno, não é? Vem o C e o direito se decrementa. Estão a ver a zona cinzenta aumentada à direita, não é? Certo? Agora o C. O C é menor. Então troca com qual? Com o lowest. Ou seja, faz o P avançar para a direita. Depois o lowest e o I avançam. Estão a ver? Então é um algoritmo muito bem pensado. Agora encontro o W. É maior. Então troco o P lá à frente. E vem o P para trás. Correto? E o direito se descuou. Agora é engraçado porque eu encontro um P. Encontrar um P, pá, o algoritmo chama-lhe um figo. Fantástico, um P é mesmo aquilo que eu preciso, nesta exata posição, não é? Porque ele está imediatamente a seguir ao segmento dos que são iguais ao pivô. Encontro um que é igual, é só aumentar em um o tamanho dos que são iguais ao pivô. Que é, como quem diz, aumentar em um o I. É o terceiro caso que vocês têm aqui. Se eu encontro um valor que é igual ao pivô, incremento o I e vamos embora. Vai aumentar. Exatamente. E agora vai ser igual outra vez. E o que é que ele faz? Incremento outra vez. Incremento outra vez. E neste momento já tenho o segmento dos que são iguais ao pivô, com 4. Dos que são menores, com 3. Dos que são maiores, com 4. Os não observados, com 3. Vou observar o que está na posição I, que é um V. Vou tocar com o D, que está lá mais à frente. E recuo o direito. O D tem que andar para trás. Agora é que se vai ver como todo o segmento dos que são iguais ao P se desloca para a direita de uma forma inteligente. Ele vai trocar o D com o primeiro P. E, portanto, o P que estava na primeira posição passa para o último. Como nós somos todos iguais, tanto faz. Mas, tanto faz. Depende do quê? Se for a identidade. Exatamente. Está aqui implícito o quê? Estamos a falar de uma característica dos algoritmos que se chama estabilidade. Exatamente. Se nós precisássemos que ele fosse estável, esta troca do P de posição era uma desgraça. E temos que arrumar o algoritmo do A para o que podemos usar. Estão a ver? Estabilidade, o que é que é? É, quando tenho itens que são iguais, a ordenação não pode inverter a ordem que ele já tinha originalmente no O. Certo? Repara, neste caso, o que é que ele vai fazer? Ele vai atirar este D para trás, mas para isso pega neste P e põe aqui no fim. Ou seja, o primeiro dos P vai passar a ser o quarto. Sim. E isso, se eu tiver necessidade na estabilidade, é mau. Imagina que eu estou a ordenar alunos por nome próprio e que já os tinha ordenados por apelido. Certo? Se eu agora os ordeno por nome próprio e que tu já não mantenha o orçamento. E se tiver um referencial. Diz? Se tiver um referencial. Não, a ideia não é bem essa. A ideia é, se a informação que eu estou a ordenar for informação mais complexa, tipicamente de tipos de identidade, ok? Então a estabilidade muitas vezes é roubada. Se eu estou interessado só na igualdade, só nos valores em si, então basta para mim serem iguais é o suficiente, ok? Não quero saber se este P é o que estava em primeiro lugar, o que me interessa é que aquilo é um P, ok? Que aliás é a forma natural de olharmos para este exemplo. Porque letra, naturalmente, não nos interessa se eles preservam a ordem original ou não. Certo? Mas se fossem pessoas ordenadas por nome próprio e, por exemplo, se é interessado. Está bem? Portanto, o D vai para trás e o P vem de cá para a frente. E o que é que acontece? O lowest e o I vão avançar. Os dois em uníssono, certo? Vejam bem. Vamos ver? Notem que o Gretas se manteve. Eu só tive é que eu empurrar ali no slide um bocadinho para a direita porque não tinha espaço para ele, está bem? Mas eu não tive. Correto? Agora o I é igual ao Gretas, significa que só há um por observar. Porque curiosamente é igual ao P. E, portanto, a única coisa que eu tenho que fazer é incrementar o I. Ok? E agora o I é maior que o Gretas significa que o particionamento terminou. No fim deste particionamento, o que é que eu tenho? Todos os que estão... Portanto, todos os que estão aqui de azul são iguais ao pivô. Todos os que estão para a direita são maiores e não necessariamente ordenados. Os que estão para a esquerda, por acaso, ficaram ordenados. Mas é só o por acaso, está bem? Não ficam necessariamente. Então, o que são é o monóscopivô. E agora ordenávamos o quê? O segmento da esquerda e o segmento da direita. Isto já estava tudo na posição definitiva. Estão a ver a vantagem. Tudo que é igual ao pivô é tratado de uma só vez. Ok? E o D.C. não já reconhece que está ordenado? Não. Não. Ele aplica o método de uma forma cega, agora outra vez, a este segmento. Por acaso, nem está simpaticamente perturado. Porque ele clicará o mesmo método. O que exatamente é o mesmo método. O que não vai ser brilhante neste caso, porquê? Porque ele já está ordenado. Certo? Não se esqueçam que os algoritmos de automação rápida não se dão bem com as reis que já estão ordenados. Mesmo sendo o 3-way. Mesmo sendo o 3-way também não se dá bem. Certo. Nós devemos baralhar, sim. Eu não sei o que quero dizer com sempre. Este quick está implementado. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Absolutamente. A questão é esta. Se tu fores à literatura e se fores à web, invariavelmente vês-te descrito o algoritmo de ordenação rápida sem abaralhação. Ok? E tu podes fazê-lo. Tens é que depois dizer, ok, este algoritmo de ordenação rápida tem estas características em média, porreiras. Características, caso melhor, fantásticas. E tem estas características, no caso pior, lamentáveis. E o caso pior é provável acontecer. É, porque na vida prática é muito comum ocorrer em caso em que os arraios estão ordenados ou quase ordenados. Pela natureza das coisas que nós temos que ordenar. Certo? E portanto, nós podemos viver com algoritmos de ordenação rápida assim. Não. Não, ponto. Ok? Então temos que fazer alguma coisa para evitar este problema. Ok? E portanto, não há nunca pressões puras do algoritmo de ordenação rápida. Pois usam-se técnicas para tentar viver com isto, ou tornar isto menos provável. Se usares a baralhação, ficas com uma garantia estatística. Os que estão no kit raro têm todos, exceto quando dizem, explicitamente. Não, não, não. A garantia estatística faz parte do algoritmo. E é essa a ideia que os autores do livro que nós seguimos querem deixar claro. Para nós, para queremos um algoritmo de ordenação rápida, que seja de facto utilizável na prática, temos que ter uma garantia. Não, 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 não. É claro que há outras técnicas para lidar com isto. Se vocês forem ver, o que as várias linguagens de programação fazem, quando usam algoritmos de ordenação rápida, vão ver que eles usam variantes que quase nunca, não conheço nenhum caso de uma biblioteca de uma linguagem que use a baralhação, quase sempre usam outras técnicas, e que é tentar recorrer a outros algoritmos, além da ordenação rápida, quando detectam que a coisa está a ficar preta. É um bocadinho fazer aqueles mixos de algoritmos, que também se fazem por otimizar a ordenação rápida ou a ordenação por aí, por aí, por fusão. O que nós dizemos, é pá, elas lidam, elas não são assim muito boas quando os segmentos são curtos. Quando os segmentos são curtos, vamos passar a ordenação para a inserção, fazendo uma mistura de dois algoritmos, pode-se fazer também, misturar o algoritmo para a ordenação rápida com outro algoritmo, que dê mais garantias. O inserção assim não é mais legal? Não. Porquê? Porque ele transforma um comportamento quadrático. A cor dele só funciona, ele só é bom para segmentos curtos. Até 7. Dias disso? Até 7. Até 7 no caso da... Mas isso é uma coisa que vocês só na prática conseguem experimentar, não é? Para cada linguagem de programação, etc. Nós temos que fazer experimentalmente a determinação de qual é que é o limiar, o cut-off a partir do qual é favorável passar a ordenação por inserção. Isso depende das linguagens, depende dos tipos de dados que nós estamos a comparar, não é líquido, ok? Que o 7 seja sempre um número mágico, está bem? Aliás, em C, por exemplo, eu tive o número muito maior. E por fazer comparação de dados, tipos primitivos, básicos, não se chamam de computador, não sei. Eu tive o número de 528. Até 128 ganhamos a operação por inserção, percebendo nada. Então, eu gostei de ganhar. E houve colegas vossos que em alguns casos obtiveram entre 16 e 52. e depois a operação por inserção começaram a dar em N. Enquanto há algoritmos separados. Ok? Depois há que combiná-los e ver como é que eles se comportam. Como é que a operação. Está bem? Ok. Portanto, aqui tivemos a ver, um bocadinho engraçado, para respondermos à questão 5, não é? Portanto, a questão 5, o que é que dizia? Que soluções alternativas conhece para resolver o problema? Particionamento de 3 vias. Ok? Quem dissesse o particionamento de 3 vias de Einstein, ou o algoritmo de Einstein de particionamento estava certo também. Vamos ver. Ok? Como funcionam essas soluções alternativas genericamente? Ok? O que é que é que vocês dizem? Fazem um particionamento em que colocam todos os que são iguais ao pivô na sua posição definitiva, todos os que são menores à esquerda, todos os que são maiores à direita, e depois só ordenam os segmentos dos que são menores e dos que são menores. A vantagem é que têm, claramente, ok? Lidam imediatamente com todos os que são iguais ao pivô, reduzem substancialmente, quando há muitas repetições, o tamanho dos segmentos. Ok? Fazem uma boa, ou não caem no mesmo problema em que este caiu, claramente, ok? E, portanto, são uma boa solução. Ok. São melhores para a nossa característica de dividir para conquistar que estes algoritmos precisam ter para funcionarem bem. Está bem? Aliás, no caso de eles sendo todos iguais, nós até vimos, para este exemplo, não é? Nós vimos que eles faziam isto de uma salpernada. Estes foram todos iguais. O gajo, no particionamento, está tudo igual ao pivô e já não tem nada para ordenar nem a esquerda nada. Este exemplo de cima não chega a panela, porque eu tenho assistido. Este aqui? Sim. Este exemplo de cima, o que é que é? Quem é que consegue ajudar o vosso colega? Sim. Então, um dia, um momento igual ao pivô, dá-me um defecto à lateral. Exatamente. Isto é o algoritmo de particionamento normal da ordenação rápida, mas com uma alteraçãozinha feita, e que é dizer, como o vosso colega disse, quando ele encontra um que é igual ao pivô, diz, é igual ao pivô, tanto faz o lado, não vale a pena me preocupar com ele. Vamos continuar. Ok? E isso é que levava a que o i, como eram todos iguais ao pivô, ia avançando, avançando, avançando. O j, como eram todos iguais ao pivô, recuava, recuava, recuava. Então, como ele troca no fim, o j cruzava, se terminava o particionamento, como ele troca o j com o first, porque considera o j como a posição do pivô, a posição do pivô ficava na posição zero, o particionamento desgraçado. Ok? Porque fiquei com um segmento vazio e outro segmento contudo, menos o pivô. E passei de um problema de dimensão 8 para um problema de dimensão 7. Estão a ver? Quando eu queria passar para dois problemas mais pequeninos. Ok? É essa a ideia. E aqui passo para dois problemas, um 4 e um 3. Ah! Isto é muito melhor. Este é o pico original lá. Este é o pico original. Está bem? Se calhar ficou bem. Aqui dizemos isso. Portanto, esta é a partição, o particionamento original. Ok? E este aqui é o particionamento sem troca de iguais ao pivô. Se calhar esse particionamento em cima, quando o i precisasse o j não podia parar a pesquisa? Podia. Vamos supor que nós fazíamos essa alteração. Ou seja, eu pego aqui no algoritmo de particionamento, lembra-se daqueles dois índices, o i e o j, certo? O j começa logo no last, certo? Portanto, eu primeiro avanço com o i. O que é que ia acontecer ao i? E ia avançar de qualquer maneira até este lado, de acordo? Sim? Sim, sim, sim. Agora, onde a tua alteração poderia ganhar alguma coisa, aparecer-nos i era aqui e dizer assim, eu vou recuar o j, não até ele chegar ao first, mas até chegar ao i. Mas como o i terminou aqui, o j parava aqui. Onde é que ia ficar o nosso pivô? No 7. No fim. No fim. Pronto. Era o mesmo problema ao contrário. Estás a ver o... Portanto, não adiantava. Estás a ver? Ficava com o segmento da esquerda com 7, o segmento da direita com 0, o mesmo drama. Ok? A seguir ia recetir e ia dar o mesmo. Portanto, não resolvia. Está bem? Isto é muito mais subtil do que parece, como vocês veem, não é? Porque, muitas vezes, quando nós dizemos, é pá, tenho aqui uma boa ideia, vou experimentar. Ah, não funciona. Estão vendo? Pá, pequeninas alterações. Ah, não funciona. É pá, não vou trocar quando é igual. Pimba, desgraça. Ok? Está tudo, pá, montado com uma afinação fantástica. O algoritmo de ordenação está bem. Uma desafinaçãozinha isto. Por isso é que é um algoritmo também. Ele já tem a sua complexidade, mas há esta complexidade adicional. Qualquer pequenina alteração pode, de facto, fazê-lo funcionar mal. Não apenas por, muitas vezes, nós fazemos uma alteração dessas e ele por aí simplesmente este funcionar, não é? Mas há outros casos em que ele cai em casos dos maus, em circunstâncias nas quais nós não estávamos à espera também. Pronto, temos que ter cuidado com o mundo. Não lidamos com o mundo. Ok, portanto, isto já está visto, não é? Certo? Certo. Certo. Considero as seguintes afirmações. Ok. A eficiência das operações mais importantes, inserção, pesquisa e remoção de chaves das tabelas de símbolos implementadas usando árvores de pesquisa binárias, binárias, aliás, relacionam-se, ou a eficiência relaciona-se com a altura dada, caso pior, e com a profundidade média dos seus nomes, caso médio. Ok? No caso da implementação básica das árvores de pesquisa binária, tanto a altura dada como a profundidade média dos seus nomes dependem da ordem de inserção das chaves, podendo a árvore facilmente degenerar, tornando-se desequilibrada. O que poderá levar a que a ordem de crescimento dos tempos de execução das operações já referida desde ser logarítmica e passa a ser um linear relativamente ao número de n de pares chave-valor presentes na tabela. O problema, no entanto, pode ser facilmente resolvido baralhando nos pares chave-valor inserido na tabela. Ok? O que é que há aqui de verdade? O que é que não há de verdade? É, então, a parte do que é que começa a fazer tudo para um lado... Exatamente. Exatamente. As árvores binárias, pelo menos na implementação básica, que é a que nós estamos aqui a falar, tem esse pequenino problema. Pequenino? Gigante. O problema é tão grande que não se pode utilizar na prática, tal como estamos, está bem? Porque elas não se auto-equilibram, não é isso? Facilmente eu caio em árvores degeneradas. A pessoa não pode ter um plano paralelo. É, mas em qualquer lugar de desprezo, não é isso? Que vou ter que vir. Um plano que é um plano se importar. E até tipo um plano. Não é? Mas em qualquer lugar de desprezo. Que vai deixar só um plano e escuro. É, porém, só com o plano. É, porém. E aqui é que a terra. Tudo a terra é um plano de c распada. O plano de cordura, o plano de cordo é uma marmita, que é, e aí, quando estra. O plano pequeno, eu tenho que chegar para usar o plano deardanso. E aí, por exemplo. Ok, isto é uma árvore binária, certo? Mais que uma árvore binária, é uma árvore binária de, esta é, absolutamente, mas é de pesquisa, ou seja, ela é simétrica em relação aos valores das chaves, correto? Portanto, está à esquerda de um nó, e se o subarmos para a esquerda, não estamos a deixarmos o nó, a direita de qualquer nó, só estão a deixar por maiores, correto? Ok. Mas se o que eu estou à procura... Isto aqui é nó, mas não é um... Não, não é. Isto é de Array. Não, isto também não é Array, isto é Array. Mas só usa Array, é um ensaio em Array? Não. O ensaio em Array é uma pesquisa binária. Certo? Eu só quero três implementações. Está bem? Certo. Nós temos três implementações possíveis para as tabelas de símbolos das que vimos, ok? Vimos quais? Vimos cadeia ligada... Pesquisa sequencial sobre cadeias ligadas... Pesquisa binária. Pesquisa binária sobre arraios com posicionamento. Pesquisa binária. Depois vimos também... Árvores binárias. Certo? De forma mais abreviada, mas vimos. Certo? Isto é... Isto são árvores. Cada uma destas coisas é uma estrutura de dados, classezinha, chamada Node. Ok? Eu aqui tenho um root. Certo? Como é que eu vou à procura de uma chave aqui? Imagina que eu estou à procura do 50. Eu começo na raiz, não é? Se fosse igual, eu tinha encontrado. Bingo! Como é maior, para que lado é que eu pesquise? Para a direita. Para a direita. Menor, vou pesquisar na sua barra para a esquerda. Certo? Igual, encontrei. Vamos supor que eu estava à procura de 55. Ainda não tinha encontrado e ia para a direita. Como tenho nulo, não tenho aqui nada, terminei e concluo que não existe. Ok? Certo? Certo? Quantas comparações é que eu fiz no pior caso? 3. Certo? No melhor caso, quantas comparações faço? 1. De acordo? Caso médio? 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 4. 3. Alguém fez? 2.043 2.043 Portanto não é exatamente 2, não é? Porque há aqui mais uns pontos neste último nível. Mas como é que foi o tipo de pesquisa utilizado? Não se chama isto nem pesquisa sequencial nem pesquisa binária. Isto é o álbum de pesquisa sobre árvores binárias. Esta árvore é muito simpática, não é? Portanto, caso piora, o número de comparações no caso piora é igual a quanto? 3. Que é igual à altura da árvore mais 1. A altura da árvore é igual a 1. Ok? O número nunca contém. Exatamente. A altura é o número de saltos a partir da raiz para chegar ao que não está mais lado. É o número de 2. Está bem? Eu testo esta definição da altura. Acho que é simpática com uma árvore. Porque uma árvore vazia tem a altura menos alta. Esqueci. Uma árvore comum tem a altura 0. Era preferível a árvore comum ter a altura 1 e a árvore 0 tem a altura 0. Mais intuitivo para nós. Mas pronto. É assim que está definido. Ok. Então agora vamos supor. Nós começamos com a árvore vazia e agora alguém, perversamente, diz-vos assim. Aha! Então agora vou-lhe passar-vos para a chave valor. De uma forma que o vai tramar. Põe aí o 10. Vamos fazer ao contrário. Põe aí o 70. Agora diz. Ah, eu não tenho. Põe aqui logo na rede. Correto? Agora diz. Põe aí o 60. Vamos ver se o 60 já lá está. Tem aqui o 70. Não é. Está para a esquerda. Vai para a esquerda. Não tem nada. Então é aí que eu vou pôr. 60. Certo? E agora? Vem o 50. Põe a joia para aqui. Não é 50. Vou para a esquerda. Não é 50. Vai para a esquerda. Não tem nada. É aqui que eu vou pôr. 50. Depois vem o 40. Depois vem o 30. Depois vem o 20. Depois vem o 20. Depois vem o 10. Certo? Certo? E finalmente... Aqui os números. Certo? Acham que isto é uma boa árvore para pesquisar o que quer de ser? Qual é o pior caso? O pior caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igual... Exatamente igual a m, que é o número de itens que lá estão. De pares-chave do valor. Se não a altura da água. Neste caso. Diz, diz. Se não a altura da água. Mais 1. A altura da água. É 6. Portanto, mais 1, 7. Sim. Ok? Portanto, qual é o número de comparações no pior caso? Certo? No pior caso. É igual a 7, que é igual a altura mais 1. Certo? E que é igual ao número de itens que lá estão. Agora, qual é a relação que tem aqui este nosso 3 com o número de itens? É assim. É arredondamente para baixo do logaritmo do número de elementos mais 1. Está bem? Neste caso é que a árvore está toda equilibrada. Estas árvores. Esta árvore é uma árvore perfeita. Eu escolhi um número para ela dar uma árvore perfeita, que é 7. Qualquer potência de 2 menos 1, dá sempre para colocar numa árvore perfeita. Mas, se a árvore for completa, então eu tenho sempre uma relação deste tipo. No caso do pior. Ok? O que é que é uma árvore completa? É uma árvore em que, se faltarem folhas, e folhas são nós que não têm sub-árvores, tem sub-árvores vazios. Se faltarem folhas é só no último nível. Correto? Então, olhando para aqui, se vocês agora regressarem às afirmações, vamos ver porque é que aqui é verdade. A eficiência das operações mais importantes, inserção, pesquisa, remoção das chaves, das tabelas de símbolos implementadas nos andavos de pesquisa binárias, relaciona-se com a altura da árvore, caso pior, é com a profundidade média dos maiores casos médios. É ou não é verdade? É. É. No caso da implementação básica das árvores de pesquisa binária, a profundidade dos nós é o número de saltos que dá-se a partir de raízes. Certo? Portanto, à altura o que é que é? É a profundidade máxima. Qual é a profundidade máxima? Eu vou pôr aqui as profundidades todas. Qual é a profundidade deste nome? Zero. Qual é a profundidade deste nome? É quantos saltos eu preciso dar? Dei-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Todas as árvores têm que ter um início em algum lado. Mesmo considerando nós que esta subarva é uma árvore também. Certo? Porque tem uma origem em qualquer lado. É aqui neste caso. Qual é a profundidade média, por exemplo, se eu tivesse uma das folhas mais um valor? A profundidade média é isto que nós estamos aqui a fazer. Portanto, eu tenho que ver a profundidade de cada um de nós e calcular menos. Certo? Imagina que tu estás à procura de chaves aqui. Certo? Tu estás à procura de chaves existentes e todas as chaves têm igual probabilidade de serem procuradas. Correto? Então, num caso em sete tu vais encontrar ao fim de uma comparação. Em dois casos em sete vais encontrar ao fim de duas comparações. Em quatro casos em sete tu vais encontrar ao fim de três comparações. Enquanto as comparações não é média. É somar isto tudo e dividir por sete. Ok? Ok. Portanto, até aqui tudo bem? Ok. No caso da implementação básica das árvores de pesquisa binária, tanto a altura da árvore como a profundidade média dos seus nós dependem da ordem de inserção das chaves. Podem dar facilmente de generar turma de ciclo liberado. Verdade ou não? Sim. Sim. O que poderá levar a que a ordem de crescimento dos tempos de inserção das operações já referidas deixe de ser logarítmica e passe a ser linear face ao número n das chaves. Sim? Sim. Ok? Logarítmo? N. Está bem? Ok. O problema, no entanto, pode ser facilmente resolvido baralhando os pares-chave-valor. Ok. Aqui é mais sutil. Se vocês baralharem os pares-chave-valor antes de os inserirem numa árvore binária destas, a árvore não vai ficar a ideal, mas vai estar muito longe desta. Vai ter uma altura média que é, basicamente, o número de comparações média vai ser 1,39 vezes o logaritmo de atenda. Ok? Portanto, piora, em relação a este caso aqui, só 39%. Está bem? Porquê 39%. Porquê 39%? Isto analisa-se da mesma maneira que a pesquisa, que a ordenação rápida. Ok? Lembra-se daquela análise complicada da ordenação rápida? Nós vimos o número de comparações para a esquerda, o número de comparações para a direita. Há uma trabalheira matemática, andava ali a manipular números e no fim chegávamos à conclusão que o problema é n vezes um logaritmo neperiano de n. Esse logaritmo neperiano convertido em um logaritmo de base 2 depois acabava por acrescentar aquele 39%. Portanto, agora é uma questão de voltar a esses status. Mas analisa-se da mesma maneira. Está bem? Aqui, pá, acreditem-se neste momento, ok? Portanto, se forem inseridos aleatoriamente, de facto, ok? A altura média da árvore vai ser esta. Ok? Portanto, vai ser 1,39. O que é porreiro. Não é a altura pior. É a altura mínima. O que é porreiro. Certo? Ou seja, mesmo esta afirmação é verdadeira. Isto é uma certa coisa. Mas? O pior que isso é se nós inserirmos os nossos quadras-chaves material da nossa ordem. Isso iria como? Inserir calórico quarta. Isso podia ser. Absolutamente. Eu podia fazer ainda melhor, não é? Como é que eu faria melhor? Qual era o primeiro a inserir? É... Como ali então? Isso iria o primeiro quarenta, não é? Isso iria o vinte e o cento, ou vice-versa. Portanto... Claro. Claro. Isso já nos intui. Levanta-nos a intuição. Ficar aqui com alguma coisa que cheira mal. Então eu forneço uma tabela de símbolos. E o fornecedor da tabela de símbolos tem algum controle sobre a ordem pela qual as chaves me vêm? Não. 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 E portanto... O que é que isto me adianta? É verdade, mas não me adianta nada. Estão a ver? É verdade, mas não adianta. Porque nós não vamos ter controle. Ok? Nós estamos a fornecer um serviço que é uma tabela de símbolos com operações interessantes de inserção de chaves, produção de chaves, pesquisa. E esse serviço não me permite de forma nenhuma dar qualquer garantia sobre a ordem pela qual as coisas são inseridas. Quem tem controle sobre isso é o meu cliente. Portanto, eu vou ter que viver, se quiser resolver este problema, vou ter que viver com qualquer ordem. E mesmo que ele me passe as coisas por esta ordem antipática, decrescente, ou outra que seria igualmente antipática, que era a crescente, eu vou ter que manter a árvore equilibrada. Ok? Portanto, a questão é, cometo cuidadosamente estas afirmações, indicando até que ponto as afirmações são verdadeiras ou falsas e justificantes. É basicamente fazer dois exemplos. Ok? Como nós fizemos aqui. Este, este, referir brevemente isto, se for necessário, para explicar que as afirmações são todas verdadeiras. Ok? A questão particular, atenção, a proposta é de baralhar os pares. Certo? Portanto, aqui é que vocês iriam dizer. A afirmação em rigor é verdadeira. Certo? Ou seja, de facto, se eu varalhar as chaves de valor antes de os inserir, o problema fica resolvido. Ok? Não fica resolvido da forma ideal, mas fica muito razoável. Ok? Só que eu, na prática, não tenho essa possibilidade. Vou ter que receber as chaves por uma ordem, pela ordem pela qual eles vieram. Ok? Se o problema de possível de geração descrito não for importante, diga claramente porquilo. Ok? É importante. De acordo? Se o problema de escrito for importante, indica se a proposta de baralhação resolve. Resolve. Ok? Em que circunstâncias? Basicamente as circunstâncias não ocorrem na prática, não é? Que é, eu tenho controle sobre a tabela de símbolos e sobre a ordem da ordenação, a ordem de inserção. Ok? Dizem-me também se há soluções alternativas para o problema. Ah! Que soluções são essas? 1. Diz? Exatamente. Ou outras árvores de pesquisa binária que façam o equilíbrio automático. Nós não abordamos. Está bem? Nós não vimos como é que elas funcionam. Sabemos que elas existem. Simplesmente. Está bem? Por exemplo. Pois é que existem? Não existem. Diz? Não há mais. Mas há de formas. Não, não, não. Não, não. Nós a única que falámos foi a roubuné. E foi completamente ampla ação. Não é? Mas basicamente, mesmo que não soube-me lembrar sempre o nome, ok? Eu estava a dizer que o problema se resolvia utilizando árvores de pesquisa binária que fazem equilíbrio automático. Diz? Veja que se mantém a árvore equilibrada à medida que as chaves vão sendo inseridas. Ok? Depois de virmos isto e não ter ouvido nenhum protesto, o que é que aconteceu neste semestre? Neste semestre nós fomos menos longe nas árvores binárias que tivemos menos estímulo. Está bem? Portanto, não vai haver questões que vão a esta profundidade. Está bem? Os árvores binárias. Ok? Já veio? A seguir? Não estou a dizer que não vai sair. Estou a dizer que não chega. De certeza que não chega a esta profundidade. Vamos profundarmos muito? Sim. De certeza que não chega a essa profundidade. É. A gente precisa de um pouco de contato. Está bem. Para que venha a existir, eu posso ouvir? Não, não. Então. Eu estava a dizer que esta questão é fácil. Esta era fácil? Não. Depende. A pessoa se lembra razoavelmente. Depende. Depende da pessoa se lembra razoavelmente bem daquilo. Eu lembro melhor desta matéria porque foi a última fase desta matéria. É mais por isso. É uma questão de que as pessoas se lembram melhor. Porque reparem. Isto até é mais intuitivo. Colocar alguma matéria na ordenação. Sim, eu acho. Porque é muito fácil de ver visualmente. E isso ajuda, de facto. Não é transcendente. Mas seja como for. Falamos vagamente sobre a questão do equilíbrio. Sobretudo na turma da noite não chegámos sequer a falar da redução. E como é que se faziam as reduções. Eu não consegui perceber onde é que estão representados os pares já a valor numa árvore. Ah, ok. Então esperem lá. Vamos ver aqui uma implementação. Ok. Então olha bem como funciona. Binary Search Tree Order Table, certo? Sim. Que tem chaves do tipo key e values do tipo volume. Nós temos uma classe chamada node. Olha, lembras-te dos nodes que eu referi ali? Estão aqui. O que é que um node tem? Ah, e outra coisa muito importante. Agora esqueçam o interior do node. O node é uma classe, de acordo? O que é que a minha classe tem cá dentro? Tem apenas uma referência para a raiz da árvore. Estão aqui? Este root. Uma referência para um nó. Uma referência para um nó. O que é que um root tem lá dentro? Agora vamos olhar para a interior dos nodes. O que é que os nodes têm lá dentro? Os nodes têm uma chave e o valor. Ok? Eu aqui no quadro dei-vos a ilusão de que só havia chaves, não é? Sim. Porquê? Epá, porque... Epá, e isso é uma coisa irónica. Para quem usa uma tabela de símbolos, o que é que é mais importante? A chave ou o valor? A chave. A chave. Não. É o valor que ele quer ir buscar. Tipicamente. Que isso é engraçado, não é? Certo? Vocês têm uma tabela DNS que faz o mapeamento entre nomes e IPs. Vocês vão usar essa tabela porque estão interessados no quê? É nos IPs. Os nomes são os dados. Portanto, para quem usa, o mais importante, tipicamente, são os valores. E para quem implementa a tabela? Os valores são completamente relevantes. São as chaves que contam. Ok? Porque é pelas chaves que tudo é organizado e é pelas chaves que se faz a pesquisa. Não é? Então eu tenho que me preocupar com as chaves. E por isso, quando nós, tipicamente, apresentamos isto visualmente, esquecemos o valor. Pois é. E isso faz confusão aqui. Há um dos slides em que ele apresenta, um dos slides do qual vocês têm os PDFs, em que se apresenta um diagrama como este, ok? E assim de lado, tal como aqui estão as profundidades dos nós, estão os valores correspondentes. Mas isso é uma questão de mutação. Está bem? Mas o que é importante é que se olhares aqui para um nó, o que é que tu percebes? Um nó tem que ter a chave e o respectivo valor, certo? E vai ter que ter duas referências. Uma referência para o subarvo esquerdo e uma referência para a subarvo direto. Acá estão. Left e Right são referências para outros nós. Está bem? Inicializados com o nulo, quando se cria um novo nó, ele vem sem filhos. Ok? E ainda tem um size. O que é que é size? O size diz qual é o tamanho daquela subarvo que tem origem naquele nó. O tamanho é outra história. Qual é o tamanho da subarvo que tem raiz neste nó? Sim, o tamanho é o número de nós. Isto é uma subarvo. Tem só um. Eu vou pôr aqui. Este aqui. 1. 1. 1. Certo? Qual é o tamanho desta aqui? 2. 3. 1 mais 1 mais 1, não é? 3. E esta? 3. 3. E esta aqui. 3 mais 3, mais 1 é 7. Ok? Estes números são guardados aqui por uma questão de conveniência. Dá-me nesse jeito. Vou manter ali o tamanho. Ok? Para calcular coisas. Coisas que têm a ver com os ranks, etc, etc. Mas que nós não falámos, não abordámos. Não vou entrar aqui sobre isso. Pois o que interessa é que nós temos aqui os mais importantes, não só o size. O mais importante são chave, valor, subar para a esquerda e subar para a direta. O tamanho. Dá-nos imenso tempo para depois fazer implementações rápidas para algumas operações. Depois ainda tem aqui um construtorzito. Mas o construtor não tem nada de especial. Recebe uma chave e o valor e inicializa-o. Ok? Porque este é só a única coisa que ele precisa. O left e o right ficam com um grupo. Automaticamente. O que significa isto? Significa que quando vocês criam um novo nó, ele cria um nó, põe lá a chave, associa-lhe o valor e coloca a NULL os dois filhotes. Está bem? Percebeste agora como é que isto é guardado? Mas agora o resto é como é que se manipula isto tudo. E nós vimos isto completamente pela rama. Está bem? Neste semestre, infelizmente. Mas pronto, é depois. Não vamos insistir muito nisto. Ok, portanto este está virgem, não está? Ok, este fio é muito mais fino, não é? Porquê? Porque este aqui, justamente, é o tipo de problema que eu não vou pôr. Este, de certeza, pode fazer perguntas mais genéricas sobre a área originária. Mas como nós vimos agora, muito, muito pela rama, não vou pôr questões sobre isto. Esta aqui, em particular, era suposto implementar um dos métodos. Por acaso, um método nem muito complicado. Utente no método value for. Vamos olhar para o value for que recebe uma chave. O que é que recebe? O que é que é suposto isto fazer? Recebe uma chave e devolve o correspondente valor. Ok? Bem, isto é implementado. Isto é implementado de uma forma interessante. Estamos a esquecer tudo o resto. O value for que recebe uma chave, certo? E aqui também estamos a simplificar e a dizer isto é uma tabela que uma playa strings em integers. Ok? O que recebe uma... String é uma chave, envolve o int que é o valor correspondente. Chama um método value for, também, com o mesmo nome, mas que recebe dois argumentos. Uma chave e a root, que é o 9 raiz. Esse value for não está aqui feito. E o que a pergunta faz é dizer assim. Implemente-o. Diga como é que é possível. Mas nós já agora vamos ver como é que isto funciona. O que é interessante. Mas eu não sei como deve-se fazer código. Sim, mas não necessário. Um tecido, não um teste de escolha ao cima de um benchmark aqui. Mas é coisa. Pare-se muito bem. Mas é uma experiência. Ou é uma experiência. Ou é uma experiência. Temos que escrever trabalho. Mas eu digo onde está. Tem que escrever os código. Não, é muito mais do que a U8. Tipicamente é só o set. E é suposto de escrever o mesmo código original ou pode ser um... Não, não. O que é? Depois, as variáveis com o mesmo nome? Não, quase. Menos cinco valores porque a letra é errada. Não, mas a lógica tem que ser exatamente a mesma. Não, nem isso. Não, nem isso. Esperem, quando eu peço para fazer um método, o primeiro critério é que o que vocês fizeram faz sentido. Vamos ver. Esse é o primeiro critério. Depois, assim, se faz sentido, vamos ver se está correto ou não. Vou dar vinte a alguém que manifestamente se enganou e escreveu. Agora queria dar um exemplo qualquer, não me lembro. Esqueceu de incrementar, não fora. Aquilo não envelou. Não, não dou vinte, mas vou descontar muito. Não, se a lógica estiver lá e estiver certa, não é por aí que se vai lá. Estão que estás a ver? Não é isso. É isso. Ou precisar possível a clara, não é? Digo. Ou precisar possível a clara, não é? Neste caso não. Nós temos a opção de não responder uma pergunta. É brincando. Ah, não. Mas não há... Não, não. É a opção... É aquele esquema de... Algo que não tem não faço essa pergunta. Sim. Não. Ok, então vamos ver este vale-ofórico. Vê se eu consigo encontrá-lo. Agora olhem bem para este value for Este value for é muito interessante Se vocês olharem para ele Ele é fácil de entender Desde que vocês não se dêem mal com a recursividade Ok? Muito mal O que é que este value for recebe? Uma chave A raiz da árvore na qual eu estou a fazer a pesquisa Correto? Se a raiz da árvore na qual eu estou a fazer a pesquisa For nulo Significa que a árvore está vazia Se a árvore está vazia eu posso encontrar aquela chave? Não Então o que é que devo devolver? Nulo Por definição Quando alguém faz uma pesquisa De uma chave que não existe Que eu devolvo nulo Em uma extensão E não uma extensão Ok? Com a nossa implementação alternativa Se a balança real de uma extensão Ok Portanto este caso está tratado Se a árvore É o caso base Notem Caso mais simples A árvore vazia E não existe Ok Então A árvore não está vazia O que é que eu vou fazer? Vou olhar Para A chave que está na raiz da árvore Certo? E vou compará-la com a chave que eu estou à procura Como? Usando o COPERTU COPERTU dá Um de três possibilidades O menor Ou igual Ou maior Se quiserem O menor Ou maior Ou igual Correto? O guarda Comparação deste interno Não é zero menos um Ou é negativo Ou é zero Ou é positivo Também não é necessariamente menos um Não, não, não Cuidado Cuidado A única coisa que Converte o garante É que se o primeiro valor for menor Do segundo O resultado é negativo Não necessariamente menos um Se for iguais Aí é exatamente igual a zero Se for maior o primeiro Do que o segundo Então é positivo Não necessariamente um Ok? Perfeito Portanto Se a comparação dá O valor negativo A chave que eu estou a procurar É a menor Está para a esquerda Então o que é que eu faço? Devolvo O valor Que esta chave tem Na subárvore esquerda Que método Valde e Flora Que eu estou a chamar? O mesmo Recursivamente Notem bem Se o valor Da chave que eu estou a procurar É menor Do que o da raiz Então O resultado É o valor Que aquela chave tem Na subárvore esquerda Ok? Isso vai me levar A pesquisar Já não agora Na subárvore inteira Mas só na sua subárvore esquerda O processo depois é igual E depois ou vai para a esquerda Ou vai para a direita Em cada um dos espaços Até encontrar Ou até chegar a um nulo A uma árvore vazia Se chegar a uma árvore vazia E acaba por devolver nulo Essas chamadas recursivas todas Depois devolvem nulo Umas para as outras Nulo, nulo, nulo Acaba por escala lá acima Ok? Ou então encontrou Em que caso É que encontrou? Bom, se não é menor E portanto não foi para a esquerda Nem é maior E portanto não foi Procurar para a direita Então é porque é igual a zero Se é igual a zero É contrário E portanto devolve-se Simplesmente o valor Correspondente Portanto De facto a implementação Recursiva deste método É simples Ok? O que é preciso é Nós habituarmos a ideia De recursividade Está bem? Portanto e como é que resolve O problema para a árvore Completo? Analiso Primeiro vejo a árvore Está vazia Se tiver Sai fora Depois analiso o nó De raiz Se for igual Está o assunto resolvido Que é este retorno Se não for Então vou para a esquerda Se for menor Vou para a direita Eu sou maior Está bem? Portanto este é o exemplo Em que a recursividade É muito simples Há outros casos E não é Ou melhor Nas árvores É quase sempre preferível Usarmos recursividade Para implementar Para as nossas implementações O que acontece é que Há problemas Que são mais complicados Do que a pesquisa Ok? A pesquisa é muito simples Por natureza Se nós estivermos a falar De inserir Já é um bocadinho mais complicado Se estivermos a falar De remover É muito mais giro Dá muito mais lucro O código é mais complexo Ok? E se vê Se olha O input O input já é um bocadinho mais complicado E o delete Já é mais complicado ainda E este delete nem sequer é bom Porque eu não garanto que há Ou melhor Não poderia vai para cá Fica equilibrado Isto era o que era Por suposto fazer Aqui na questão 7 Era este vale o foco Está bem? Questão 8 Vale a pena fazermos ou não? Posso tirar alguma coisa do género? Acho que vai ser Mas para a valência do género Só que vai ter aí também Que sai assim Deste género Esta questão 8 Era para a exame A valência do final É isso que foi Sim Mas a valência do género Não Isto é impossível Podia Esta em particular Podia Podia ser a 6 Já foi tudo para cima Diz, diz Tudo para cima já foi feito Já, já vi Isto é engraçado Se vocês olharem para aqui Então é assim O método Insertion1 Estudo para cima Não vai ser mais inteligente Às vezes não é assim Eu já tenho estes ordenados Estes guardados Estes guardados Estes guardados Estes guardados Estes guardados Não é assim Aquele que eu vou inserir neste momento é este, certo? Eu vou inserir ele à esquerda. O método de ordenação, por isso que nós estamos a usar, o que faz é trocas possíveis. Eu vou comparar este com este e ver que este é menor do que este, correto? Portanto, vai fazer esta troca. Reparem bem no processo. Uma troca. Portanto, isto vai fazer com que aqui passe a estar 1 e o 4 passe a estar aqui. Ok? Depois vai andar para a esquerda. Para a esquerda. E compara este com este. Vamos botar pela ordem correta. Portanto, vou fazer outra troca. Troca. Portanto, aqui fica o 3. E aqui fica o 1. Certo? Depois vai olhar para a esquerda. Mais uma vez. Aqui. Certo? E compara este com o anterior. E vê. É menor. Tem que fazer outra troca. Vou fazer este outro. Um. 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 Ok? Depois. Vindo para a esquerda. Não é? E conclua. É claro. Estou no início do array. Estou no início do segmento. Não há mais nada para comparar. Não há nada para a esquerda. Termina o processo. Ok? Vira um erro de processo. Incessão por trocas sucessivas. Certo? Quantos acessos array é que eu faço por cada troca? Cada troca. Não? Imagina que eu estou a trocar estes dois i. Eu preciso usar uma variável temporária. Estes dois. Este aqui. Este tem valor dois. Este tem valor dois. Este tem valor dois. Este tem valor dois. Ele vai pegar no i. São quatro. Passar para ali. Faz uma leitura. Leitura aqui escrita ali. Certo? Depois vai pegar no que está na posição j e põe na posição i. Faz assim. Esta é a segunda vez que faz. Tem uma leitura e uma escrita. Certo? E depois finalmente passa. Portanto estas três pessoas vão aqui. Quatro. Certo? E depois faz esta escrita. A terceira. Portanto tem uma leitura e tem uma escrita. Certo? Certo? O que é que eu fiz aqui de errado? Isto é um array. Já. Eu aqui não tenho uma escrita na leitura de array. Não? Ok. Agora vamos contar. Quantas leituras é que eu tenho? Uma. Duas. Quantas escritas é que eu tenho? Uma. Duas. Eu tenho duas leituras mais duas escritas igual a quatro acessos. Certo? Quantas trocas é que eu fiz aqui? Três. Três trocas igual a doze acessos. Certo? Não há formas mais inteligentes de fazer isto. Eu vou fazer o mesmo exercício com deslocamento. Porque aquele código faz. Agora vocês olhem bem para o código que lá está. Estão bem? 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 Estes. 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 Já estão ordenados. Estes. Estes. Já estão ordenados. Estes estão por observar. Vamos então olhar para o código. A primeira coisa que eu faço é criar uma variável chamada VALUE no qual vou guardar o valor que está na posição dada por N. O N neste caso é igual a 3. Ok, depois já estou nesta posição. 0, 1, 2, 3. Eu não comecei o algoritmo do início. Está bem? Se tivesse começado desde o início, o segmento verde tinha começado aqui. O N começa com 1. O N é o tamanho do segmento verde. O tamanho do segmento verde é 3. Significa que o primeiro item por observar está exatamente na posição 3. Então eu vou copiá-lo com uma variável ao qual eu chamo VALUE. E eu copio um cá para baixo. Certo? Vamos ver quantas leituras é que eu faço. Vou representar aqui a vermelha. VALUE VALUE VALUE, perdão. Vou pegar para aqui, certo? Quantas leituras fiz? Alguma leitura. Ok. Agora, vou fazer um ciclo em que vou andando. Primeiro inicializo o I com N. Vou inicializar aqui no I. É mais fácil fazer aqui com a minha chapinha. Que o I fica com 3. Correto? E agora vou andando com o I para trás, até ou o I chegar a 0, ou encontrar um valor na posição anterior, ok? O que me leva é que isto seja falso. Ou seja, um valor na posição anterior que seja menor ou igual. De acordo? Então eu continuo enquanto o valor que eu estou a inserir for menor do que o que está à esquerda. Correto? Então o valor que eu estou a inserir, quando for menor do que o que está à esquerda do I, certo? Eu vou continuar. E o que é que ele faz? Andem bem. Ele está bem topado com o rato. Certamente, o que está na posição dada por I-1 é maior do que o que está no válido, correto? Ele vai executar o código que está abaixo. O código que está abaixo copia valores da posição para posição. do I-1 para I. 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 O que significa? Passar o 4 para onde? Para I. Para I. Para I. Para I na posição do 1, onde está o 1. Ou seja, passar da posição 2 para a posição 3. Exatamente. Vamos fazer então isso. Aqui não é uma troca. Correto? Quantas leituras inscritas é que eu fiz aqui? Uma leitura. Uma leitura e uma escrita. Ok. E isso levou-me a que aqui ficasse 4. Não é? Ok. A seguir o que é que eu faço? Retiro um ao I e continuo o processo. Portanto, o I vem para trás. Certo? Agora estou a observar esta posição. Certo? A posição I-1. O que está na posição I-1 ainda é maior que este. Como se quiserem encontrar o válio ainda é menor que este daqui. Portanto, ainda tenho que deslocar este texto para a direita. Portanto, desloco. Desloco para a direita. Fazendo aqui mais uma leitura e uma escrita. O que é que está a acontecer? Ao invés de fazer trocas sucessivas, faço deslocamentos sucessivos para a direita. Porquê que isso não é problemático? Será que eu perdi o 1 que estava aqui nesta posição? Não, porque eu guardei aqui em baixo. Estão a ver a ideia? Ok. Então agora o que é que eu faço? Recuo o I. E vou ver se o que está à esquerda do I ainda é maior do que o meu valor. E é. Então, eu faço outra vez um deslocamento. Mais uma leitura, mais uma escrita. Leitura, escrita. E o 2 passa para aqui. E este também fica já por aqui. Finalmente, recuo o I. E o que é que acontece? O I é diferente de zero? Não. Portanto, terminou este ciclo. E agora escreve. E agora escreve o que está no válido, na posição dada por I. Ou seja, faz isto. Uma escrita. Estou a ver? Em vez de... O que é que cada troca é isto? Esta linha não está dentro de fora. Diz isto? Aquela linha não está dentro de fora. Não, esta não. Esta não. Esta está fora do ciclofor. A única coisa que está a ser controlada por este ciclofor é esta. Esta, isto está aqui. É que pode olhar o chavete em cima. Não, não falta chavete. Os ciclosfor não precisam de ter chavete. Pois. Está bem? Está bem? Quando... Quantas instruções é que um ciclofor controla? Quantas instruções é que um ciclofor controla? É uma? É? Não sei. Parece... A ideia que você lê é uma. Exatamente. Eu não sabia. Quantas instruções é que um ciclofor controla? Ou seja, quantas instruções é que são repetidas por um ciclofor? É só uma. E se eu quiser que sejam várias? Diz? Põe o quê? Diz. Não, não, não. Se eu quiser que haja duas instruções que serem repetidas pelo mesmo ciclofor. Tá. É... Põe. No meio. No meio. No meio. Ok. Dentro deste ciclofor aqui, quantas instruções é que eu tenho? Do ciclofor mais exterior? Três. Não. Não. Tenho uma instrução, duas instruções, três instruções, quatro instruções. Sim, sim, sim. Qual é? Uma instrução. Sabe o quê? O que é uma instrução? Não. 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 E é esse o ponto. Dentro de um ciclofor só há uma instrução. Se eu precisar de mais, o que é que eu faço? Pego aí todas as instruções que eu quero controlar pelo ciclofor e ponho-as dentro do quê? Deixa eu ver. Ora bem. E ao colocá-las dentro das chavetas criei uma instrução composta. Está bem? É isto que se chama em programação. Todas estas chavetas que aqui estão são o agrupamento de N instruções numa instrução composta. Daí que a afirmação que o ciclofor controla uma instrução é sempre verdadeira. Às vezes ver um for com um chaveta e outro não com um chaveta. Exatamente. Porque tens de lembrar. Quando eu coloco chavetas à volta de qualquer coisa, estou a criar uma instrução composta. Que pode servir como corpo de um ciclofor, por exemplo, em vez de uma instrução simples determinada com ponto e vírgula. Está bem? Isto tem a ver com a gramática das linguagens de programação. Ok? As instruções compostas têm umas características interessantes, como, por exemplo, posso definir variáveis dentro delas. Ok? Que só são visíveis dentro desse bloco, por exemplo. E aí se associam. Chamam-se blocos ou instruções compostas. Está bem? Mas é isto. Mas é uma. Elas formam um isto. Ok. Quando eu faço estas trocas, eu na realidade não fiz um conjunto de triângulos, como aqui fiz em cima. Ou seja, para representar isto como deve ser, eu devia ter feito qualquer coisa como isto. Ou por aqui os triângulos. Certo? Pia para ali. Pia para aqui. Pia para aqui. Certo? Triângulos. Ok? Triângulos. Qual é que é a forma mais inteligente de fazer o que nós queremos? Fazer estas trocas todas para eu fazer deslocamento e depois colocarmos aqui. Comparem o número de acessos. Quantas leituras é que eu fiz aqui no portal? Portanto, é duas por troca e mais duas. Portanto, por troca não, porque eu não fiz troca nenhuma. Cuidado. Cuidado. Deslocuei. Deslocuei. Cuidado. Cuidado, queres. É importante. Certo? Portanto, fiz três leituras, quatro. Quatro. Quatro leituras. Quanto escritos? E quatro escritos. Igual a oito acessos. O que é que é preferível? Doze ou oito? Oito. Oito. Claro. Ok? E quanto maior for o segmento, mais isto é significativo. Então, o insertion original faz a decima. O que é que nós esperamos faz a decima. E este aqui faz o caminho. Mas pronto, esta era uma das partes. Depois a parte seguinte. Agora, completo método de insertion dois. O que é que este insertion dois faz? Este insertion dois é engraçado. Faz outra coisinha interessante. O que é? Agora não olhem para o código. Quando vocês... Vou fazer uma insertion. Imaginem. Este exemplo não é o mais forte. Isto. até podia continuar. Está bem? Portanto, eu estava com estes todos já ordenados e o início do segmento por observar daqui para o que é que está direto. Não me parece a ponta em prisão. Mas eu já estava aqui neste ponto. Certo? Coisa muito importante. O que é que eu sei acerca da zona verde? Bingo. O que é que eu estou à procura? Onde é que eu devo colocar o dedo? O que é que eu tenho para? O que é que eu tenho para mim? O que é que eu tenho para mim? O que é que eu tenho a procura? O que é que eu tenho para mim? É indiferença da posição antes ou depois? em que posição é que deve ficar? uma depois do ácido a posição do ácido diz do ácido do ácido do ácido do comprimento tem aquelas coisas do vélo do vélo pensem só nos valores que vocês terem aqui onde é que o 10 tem que parar? nos outros valores exatamente este net suposto que seria igual a 10 também dá, mas para simplificar é mais fácil pensarmos assim entre o 9 e o 11 na prática não há lugar nenhum então o que é que vier a acontecer a todos os valores? todos os valores de um 11 até o 40 colocar para a razão de espaço para o 10 certo? ok o que eu estou a tentar fazer é colocar este aqui certo? por que esta posição? 0, 1, 2 por que a 2? por que a 2? eu vou-vos dar uma dica nós já pensámos nisto quando falámos das tabelas de símbolos implementadas com arraios com redimensionamento e pesquisa binária do rank ora aí está bingo são 2 no 9 estou a ver qual é o rank de 10? neste segmento então isto é a posição em que ele devia estar estou a ver? bonito é claro temos aqui uma pequenina diferença uma nuance em relação ao rank e essa nuancezinha é os casos em que há valores iguais eu não estou à procura do rank tal como nós o definimos estou à procura de um rank definido de uma forma um bocadinho mais sofisticada que é aqui o rank não é o número dos que são menores é o número dos que são menores ou iguais ok? de acordo? portanto se lá tivesse um 10 eu tinha que o considerar para a esquerda ok? então o rank seria de 3 se tivesse cá o 10 sim o rank era na mesma 2 não o rank desculpa o rank era reset se tivesse cá o 10 o rank era 1 este rank modificado que nós estamos a pensar é que seria 2 não mesmo porque eu quero pôr o 10 ah! se tivesse o 10 em vez do 9 se tivesse o 10 em vez do 9 desculpa quantos é que havia menores continuava a ser 1? sim pensava que era o 10 em seguida a 9 ah! sim 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 é a primeira posição do primeiro valor ok? imaginem que aqui estava um 9 e 10 qual é o rank o rank do 10 continua a ser 2 mas não é essa a posição em que nós estamos interessados porque se eu tivesse 1, 9 e 10 tem que posição em que nós devíamos pôr este 10 na posição 3 portanto temos que modificar a nossa noção não vamos redefinir o rango o que nós estamos à procura é da posição tal que todos os que estão para a esquerda sejam menores ou iguais de acordo? isto é o código faz isso index of first larger ele recebe um array doubles um first e um last para identificar um segmento e recebe um valor e diz onde é que está o primeiro maior portanto se eu aplicasse aqui a este segmento porque o first é 0 o last é 0 a 7 e perguntasse diz-me aí qual é que é o index do first larger em relação ao 10 o que é que ele dizia o index of first larger é o 2 é o 2, claro o index do primeiro maior do que o 10 correto? se aqui em vez de um 11 tivesse um 10 quanto é que dava o index of first larger? dava dava 3 1, 9, 10 são todos os menores ou iguais o primeiro maior passava a ser o 15 e estava a ser o 3 certo? ponto é este este código funciona este estava diz-diz o algoritmo o algoritmo é estado ah sim isso mesmo boa boa observação porque é que eu quero colocar no índice do primeiro maior e não quero de forma nenhuma colocá-lo numa posição que já esteja igual isso implicava pegar no que é igual deslocá-lo para a frente trocava de posições relativas e o algoritmo de ordenação por exceção que resultava ficava instável bingo é isso mesmo é isso mesmo mas o que importa aqui isto funciona eu digo-vos que isto funciona vocês nem precisavam se preocupar aqui está adaptando o código do método acima de modo a utilizar o index of larger que está implementado usando uma variante do algoritmo de pesquisa binária da mesma maneira que nós no caso do rank também usámos uma variante de pesquisa binária para determinar mais eficientemente o ponto de exceção do primeiro item para observar o segmento do algoritmo já ordenado à sua esquerda qual é a ideia? é em vez de andar aqui ao saltinho a chegar todos para a direita e a fazer comparações eu posso determinar com o mal que se aproxima muito da pesquisa binária muito mais eficientemente qual é a posição no qual eu tenho que colocar o valor e portanto em vez de fazer todas estas comparações pelo caminho faço muito menos ok? portanto a ideia era e como é que eu escrevo o sorte eu já partilhei convosco o código portanto se vocês também interessados podem ir ver e o código está deixa-me ver aqui se eu vou com ele nos exames é o mensagem 2 ok? então o que é que nós fazemos aqui? continuamos a ter o value está vendo? de esta maneira aqui certo? só que agora eu vou obter o index of first larger desde o 0 até o n-1 o n é a posição em que eu estou primeiro dos não observados desde o 0 até o n-1 ou seja desde o início até o fim dos que já estão ordenados eu vou à procura qual é o primeiro o índice do primeiro maior do que este valor isso vai dizer em que posição é que eu devo colocar este valor ok? o resto é simplesmente fazer este deslocamento portanto era uma adaptação muito simples do código está bem? o que é que este código faz? começamos com o j no n e vamos deslocando valores para a direita até chegarmos a qual? até o nosso j atingir este valor e que é o índice do maior ou seja vamos retornar neste caso aqui o que é que ele faria? o que é que nos dava o índice? vamos supor este caso quantos é que nós temos aqui na zona verde? temos 8 temos um n que é igual a 8 neste momento já estamos a correr o algoritmo já correu e já chegamos aqui com o n igual a 8 correto? o que é que eu guardei no válio? o meu válio ficou aqui o que está na posição dada por é o que está na posição dada por n ou seja 10 este é o 8 correto? ah sim que é o primeiro não observado portanto eu copiei para aqui o 10 porque é que eu copiei para aqui o 10? porque depois vou fazer a mesma giga joga que fiz aqui e vou empurrar todos para a frente mas é que em vez de andar é empurrar os um a um que preciso fazê-lo de qualquer maneira mas comparando eu vou determinar primeiro em que posição é que eu tenho que colocar o meu 10 exatamente então vou à procura vou guardar aqui na variável i o valor que aquela função deste método me devolve vocês nem têm que se preocupar com como é que ele funciona só têm que perceber o que é que ele faz o que é que eu lhe passo? passo este arraio passo-lhe como first o quê? 0 certo? passo-lhe como first o 0 passo-lhe como last o n-1 que é como quem diz diz assim olha começa a pesquisar aqui e termina aqui o n é 8 n-1 é aqui certo? e diz-me aqui dentro qual é o índice do valor do primeiro valor que é superior ao válido ou seja superior a 10 quanto é que é? superior L2 L2 e portanto esse valor automaticamente vem aqui parado certo? aqui é a capacidade de abstração que vocês não têm que se preocupar com como é que isto funciona só têm que saber que funciona o código está aqui por uma questão de mera curiosidade de vocês se tiverem interesse podem ver como é que funciona mas não é importante ok? e agora? vamos ver vamos usar uma variável j que inicializamos com que valor? lá em cima a primeira instrução o j é inicializado com quanto? com 8 com n que é 8 certo? sim ok e agora o que é que fazemos? enquanto o j for diferente do i o j vale quantos neste momento? 2 2 não é? ah o i está ali perdido o i vale 2 ok o j é diferente do i? claramente sim e vou decrementar mas antes de decrementar tenho que fazer o que está dentro do ciclo o que é que faz o que está dentro do ciclo? o pi é o que está na posição j menos 1 para a posição j ou seja pega na posição j menos 1 e o pi é para aqui ok? portanto aqui o que vai acontecer é que fica aqui 40 certo? e a seguir decremento ao j agora sim o j ainda é diferente do i não é? pega no que está na posição j menos 1 e o pi é para aqui portanto já estão a ver que não tem nada de especial o que isto vai fazer não é? diferente isso i depois decremento ao j ainda é diferente do i o pi é o que está na posição j menos 1 para aqui e daqui fica 30 decremento ao j ainda é diferente do i o pi é o que está na posição j menos 1 para aqui fica 20 decremento ao j ainda é diferente do i faz outra vez uma cópia aqui fica 15 decremento ao j ainda é diferente do i o pi é o que está na posição j menos 1 para a posição j fica 11 decrementa ao j é igual, termina um ciclo certo? e o que é que faz? pega no valor e coloca na posição dada por j certo? ali, ou seja pega neste valor 10 e copia ele tinha sido copiado aqui para aqui o início e fica aqui 10 certo? o que é que eu copiei aqui neste código? em relação ao código original? em relação ao original para fazer deslocamentos o que é que eu copiei? não foi o acesso à raiz comparações é isso mesmo porque é que faço muito menos comparações? porque os itens vão sendo movidos sem comparações onde é que eu faço as comparações? e ao invés de fazer as comparações à medida que eu vou deslocando fiz as comparações todas dentro deste método que usa uma técnica que em termos de eficiência é igual à pesquisa binária pesquisa binária diz diz isso não está? porque nós estamos a fazer comparação de doubles e portanto eu não estou a fazer comparações com o que eu aperto estou a fazer comparação diretamente com o minário ok? de acordo? mas sim se eu estivesse a fazer isto genérico uma das coisas que vocês vão ver também estejam alertas para isso é que eu para o código ficar mais simples muitas vezes deixo de ter tipos genéricos portanto eu tenho que usar key, values escolho string, integer neste caso estão a ordenar a raiz de doubles não há complicações com tipos genéricos etc. porque não há código simples e nos centrarmos no essencial está bem? portanto aqui as comparações são feitas aqui com o menor se eu estivesse a usar tipos genéricos provavelmente tinha um método chamado isless e passava-lhe como argumentos o value e o values middle está bem? mas aqui simplificando e portanto estamos a usar o menor ok? isto é pesquisa binária quem é que se lembra? se eu fizer uma pesquisa sequencial sequencial quantas comparações é que eu faço em média? quem? quem? não? em média 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 aqui eu estou a fazer uma pesquisa sequencial portanto estou a ir neste caso era uma pesquisa não é que assim é a comparação é de um quando eu olho para a esquerda e decido se vou continuar se vou fazer era na própria forma era exatamente deixa eu mostrar-vos os dois vou mostrar este é o insertion dois vou-vos mostrar-me a insertion não estás a ver? esta é a comparação que eu quero fazer estas comparações ali eu não faço o ciclo forte ficou muito mais simples não tem comparações onde é que as comparações estão? são feitas na pesquisa do lugar onde vou inserir na pesquisa binária portanto em vez de ser uma pesquisa sequencial no fundo e que eu tenho que fazer um número de comparações que é proporcional ao tamanho do segmento já ordenado ok sobre dois de acordo no caso do algoritmo de pesquisa binária é o logaritmo disso ok e isso se o arraio for grande é uma diferença muito significativa não se esqueçam pensem sempre em 1024 certo? 1024 sobre 2 é 512 logaritmo de base 2 1024 é 10 ok? se pensarem no milhão então a diferença é entre 500 mil e 20 está bem? portanto o número de comparações reduz-se brutalmente para arraios recentemente grandes está bem? dito isto vale muito a pena fazer isso não? é sim isto é mais relevante para os arraios grandes mas para os arraios grandes nós devemos usar a coordenação para a inserção não provavelmente não onde é que isto se justifica? há casos em que coordenação por inserção vale a pena para arraios grandes estão ordenadas nesse caso não vale a pena ordenar certo? certo não vale a pena ok se nós já soubermos a priori que eles estão ordenados não vale a pena mas há casos em que nós parcialmente parcialmente ordenados se nós soubermos não sabemos a ordem exata mas sabemos que estão parcialmente ordenados vale a pena usar a ordenação por inserção porque é muito eficiente nesses casos ok? então imagina e vocês têm um problema em que vos dizem epá toma aí este fecheiro os dados que estão lá dentro estão garantidamente parcialmente ordenados agora pá a ordem exata sei lá amanhã o que é que eu uso? a ordenação por inserção porque funciona muito bem para 10 parcialmente ordenados ainda funciona melhor se eu ir aplicar isto em cima porque agora quando vou fazer à procura de um ciclo para fazer a inserção faço muito menos comparação para não perceber a ideia o que era esta é a questão aqui era trocar um ciclo por outro mas que na prática até era mais simples tá bom? deixa eu ficar por aqui se calhar hoje acho que já me temos aqui há muito tempo já cobrimos o essencial do exercício havia só mais umas questões da avaliação final mas se tiverem mais questões usem o piazza está bem é até que isto foi isto vai fazer mais nada muito mais